Olá, tudo bem? Parabéns por ter adquirido esse material. Nós hoje vamos conversar sobre como aprender melhor. Use a cabeça e vença o desafio. Ou em outras palavras, como se tornar um profissional na arte de aprender. Porque a gente passa muito tempo da nossa vida estudando. Só que infelizmente nós não somos ensinados a como estudar, a como tomar nota em sala de aula, a como memorizar, a como se preparar para a prova, como fazer prova. E cada vez o mundo está ficando mais complexo. O volume de informação hoje dobra no mundo a cada 12 meses. Você imagina, a cada 12 meses nós nos tornamos obsoletos. Porque dobra a quantidade de coisa que a gente tem que aprender. Nós somos constantes aprendizes. Essa é a grande verdade. Nós somos hoje eternos aprendizes. Antigamente a gente se formava, colocava o diploma na parede e vivia as custas dele. Hoje não dá. Hoje a gente tem que estar constantemente aprendendo coisas novas. E não é preciso estar doente para melhorar. Não é preciso ser um estudante medíocre para melhorar. Eu sei que você já é bom, mas você pode ficar melhor ainda. Ficar melhor para quê? Porque à medida que você vai enfrentando os problemas da vida, se você tem problemas e você tem uma capacidade cognitiva de resolver os problemas, na realidade você não tem problemas. Você está apenas vivendo. Porque a vida é ter problemas. É só o pessoal que mora no cemitério que não tem problemas. Porque viver é resolver problemas. À medida que eu vou aumentando a minha habilidade de resolver problemas, À medida que eu vou melhorando a minha capacidade cognitiva, aquilo que era problema, deixa de ser problema. Porque eu já tenho a solução. O Frederic Heisroth, do MIT, escreveu na revista Spectrum que se você analisar os atributos das decisões profissionais até o ano 2030, o que vai ser importante para um profissional saber? Ele determinou que mais de 85% vai depender da intuição e da percepção. Agora eu pergunto para você. Qual foi a última aula que você teve de intuição? Ou qual foi o último ensinamento que você teve de percepção? As duas características mais importantes, determinadas por Frederic Heisroth, do MIT, sobre o que vai depender o nosso sucesso, o nosso sucesso profissional, isso não é nem ensinado nas escolas. Quer dizer, se não é nem ensinado nas escolas, onde que as pessoas vão aprender? Se você perguntar para qualquer jovem, você gosta de estudar? Hum, não sei. Você gosta de aprender? Ah, de aprender eu gosto. Todo mundo gosta de aprender, não é verdade? O cérebro foi feito para aprender. Então nós estamos sempre em um processo de aprendizado. Agora, tem uma coisa interessante. Tudo aquilo que eu aprendo com os dois lados do cérebro fica comigo para o resto da vida. Se eu aprendo a andar de bicicleta, mesmo que eu passe 20 anos sem andar, se eu subir numa bicicleta, eu ando. Se eu aprender a nadar quando criança e passar, sei lá, 30 anos sem entrar na água, se eu entrar na água, eu nado. Por quê? Porque eu aprendi com os dois lados do cérebro. Infelizmente, aquilo que a gente aprende na escola, se você fizesse hoje uma prova, a última prova que você fez como estudante na sua vida, se você repetisse essa prova hoje, você não ia tirar nem metade da nota que você tirou naquela época. Não é verdade? A maioria que você aprendeu, você esqueceu. Você esqueceu por quê? Porque você aprendeu só um lado do cérebro. Em pedagogia, existe uma parte da pedagogia chamada heurística. Heurística é o método educacional que consiste em fazer, descobrir pelo aluno o que se lhe quer ensinar. Ou seja, o próprio aluno vai descobrindo o processo e quando você descobre aquilo, meu amigo, acabou, ninguém tira aquilo de você mais. Eu digo para o aluno o seguinte, se você entender claramente o que o professor está ensinando na aula, você não precisa estudar em casa, você já tem o material pronto. Como que eu vou, o que eu tenho que fazer? Eu vou anotar palavras? Eu vou anotar números? Não. Você não vai anotar nem palavras, nem números. Você vai anotar ideias. Então você tem que colocar um disco quebrado na sua cabeça quando você está assistindo a aula. E o dia, esse disco quebrado só diz uma coisa, o que ele ou ela quer que eu aprenda desse assunto? O que ele ou ela, professor, professora, quer que eu aprenda desse assunto? Esse disco quebrado vai ficar rodando durante todo o período da aula que você está assistindo. E você vai anotar não mais palavras ou números. Você vai passar a adotar ideias. Esse é que é o grande segredo. Quando nós somos crianças, nós não temos nenhum medo de errar. Eu estou cansado de ver casais que vão com os filhos passar um, dois, três anos fora, vão para os Estados Unidos, por exemplo. As crianças voltam falando inglês e o pai e a mãe não voltam falando inglês tão bem quanto as crianças. Porque o pai e a mãe ficam naquele negócio. Bom, quando eu estiver falando bem, aí eu vou falar. Só que para falar bem tem que praticar. Como a criança não tem essa dificuldade, ela não tem esse problema, o que acontece? Ela fala. Porque o erro é parte integrante do processo de aprendizado. O erro, quando bem interpretado, é altamente pedagógico. Quando tudo dá certo, você não aprende nada. Agora, quando dá errado, você pode aprender com o erro. Então, a primeira sugestão que eu tenho para você, erre, porque é errando que você aprende. Se você fica com muito medo de errar, o que acontece? Você não aprende nada. Existem pessoas que se fecham totalmente. Elas acham que já passou o tempo de escola, que agora não precisa aprender mais nada, que o que ela aprendeu é o suficiente para o resto da vida, o que não é verdade. Como o conhecimento dobra a cada 12 meses, aquilo que você aprendeu, provavelmente vai servir muito pouco, porque muita coisa vai modificar. O mundo hoje não é mais de quem sabe. O mundo hoje é de quem aprende. Porque quem sabe, pode saber coisas que são obsoletas, que não servem mais. Muitas vezes, o que atrapalha a gente, não é o que a gente não sabe. É o que a gente sabe, e que não funciona mais. E a gente aprende com o quê? A gente aprende com o cérebro. Então, se você me permite, eu vou ter uma conversa com você agora sobre a estrutura cerebral, sobre a anatomia e sobre a fisiologia cerebral. Nós temos, na realidade, dentro do nosso cérebro, dentro do nosso crânio, melhor dizendo, três cérebros. Nós temos o cérebro reptiliano, reptiliano porque nós herdamos dos répteis. Temos o cérebro neomamífero, que herdamos dos mamíferos. E temos a neocórtex, que é a parte característica dos primatas superiores, dos animais superiores, como faz parte o homem. O cérebro reptiliano é o cérebro que dá inteligência física. É o seu coração bater, é o seu pulmão respirar. Isso faz parte do cérebro reptiliano. É a temperatura do seu corpo. Tudo isso é cuidado pelo cérebro. É o cérebro físico. Já o cérebro emocional, também conhecido com o nome de sistema límbico, ele cuida das suas emoções. E, finalmente, o neocórtex cuida da parte da cognição, cuida da parte cognitiva dos primatas superiores, que é o homem. Então, nós temos um domínio sobre os outros dois, teoricamente. Porque, muitas vezes, o cérebro emocional toma conta. É aquele indivíduo tranquilo, que não reage a nada, e, de repente, num trânsito, num dia de movimento, num engarrafamento, ele sai do carro dele e mata alguém. Ele teve o que se chama um sequestro amigdaliano. Ou seja, a amígda dele, a amígda cerebral, não é a amígda da garganta, não. A amígda cerebral, que é parte desse sistema emocional, tomou conta. É importante você entender isso, porque a parte emocional do cérebro, ela interfere na parte cognitiva. Ou seja, para nós pensarmos bem, nós precisamos da parte cognitiva em si e da parte emocional. Nós precisamos dos dois componentes para fazer o pensamento. Antes, a gente pensava que uma coisa era separada da outra. Hoje, nós sabemos que não. O cérebro reptiliano, nós herdamos dos répteis. O réptil não tem emoção. Se você tiver um jacaré ou uma serpente como um animal de estimação, se você ficar 15 dias fora de casa, ela não vai ficar com saudades. Você não vai chegar e ela vai banar o rabinho como o seu cachorro faz. O seu cachorro, não. Se você tem um cachorro, ele já tem uma estrutura límbica. Esse vai sentir saudades. Esse vai ficar alegre na hora que você chega. E o neocórtex, teoricamente, é para controlar tudo isso aí. Teoricamente, para controlar. Às vezes, não controla. Esse neocórtex, ele se divide em dois hemisférios. O hemisfério esquerdo, que é lógico, que é matemático, que é verbal, que é digital. E o hemisfério direito, que é analógico, que é visual, que é intuitivo. É mais ou menos assim. Um passarinho para voar precisa de duas asas. Uma parte é racional, a outra parte é emocional. Fizeram estudos, em 1940 e pouco, até deu ganho, o Lord Speer, que fez o estudo, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, mostrando que, se você seccionar uma estrutura chamada corpo caloso, que separa o hemisfério esquerdo do direito, você vê que eles têm essas funções totalmente diferentes. e quando cerrado, quando cortado o corpo caloso, eles começam a trabalhar de uma forma independente e, às vezes, muito problemática. Alguns dos pacientes comissurotomizados, chamava-se comissurotomia, essa cirurgia, um deles não conseguia sair de casa. Ele abutuava a camisa com a mão direita, desabutuava com a mão esquerda, abutuava com a mão direita, desabutuava com a mão esquerda, porque um cérebro não coordenava com o outro. No cérebro está armazenada a nossa inteligência, que nos diferencia dos outros animais. O que é inteligência? Eu estou perguntando para você agora, o que você acha que é inteligência? Qual seria a sua definição de inteligência? Deixa eu lhe dar uma definição de trabalho. Inteligência é a habilidade em fazer distinções, fazendo visível o invisível e, com isso, podendo intervir. se alguém estiver envenenando a minha água com arsênico e eu não sei, eu vou continuar tomando a água e posso morrer envenenado. Eu só vou parar de tomar a água se eu estiver consciente de que eu estou sendo envenenado. Ou seja, na hora que eu fiz a distinção que eu estava sendo envenenado, que eu parei de beber água. Aquele que pode ver o invisível pode fazer o impossível. O que eu quero dizer com isso? Se eu consigo ver algo que você não consegue, eu consigo fazer algo que você não consegue. Dá uma olhada nessa imagem que está aí na tela. O que é isso aí? Se você nunca leu um livro meu, se você não leu o meu livro Sucesso Não Acorre Por Acaso, provavelmente você está vendo aí borrões de tinta. Eu vou dizer para você, tem mais que borrões de tinta aí. Aí tem uma vaca, aliás, uma novilha Nellore. Olha aí para você ver. Agora você viu, né? Sabe o que é que você viu? Porque eu lhe dei o referencial. Você está vendo as orelhas, os olhos, o focinho. Daí a vaca. Agora que você viu, agora que você tem o referencial, agora eu posso tirar o referencial daí, eu vou tirar, continue olhando para os olhos da vaca. Olha que interessante. Agora você consegue ver a vaca. Por que você consegue ver? Porque eu lhe dei um modelo antes de você olhar para a figura. Aí você olhou, você teve o referencial, e aí depois que você teve o referencial, você consegue ver, independente do referencial. Ou seja, você ficou mais inteligente para ver essa figura. Você agora vai ver coisa que outros que não estão treinados não são capazes de ver. Howard Gardner, o professor de Harvard, que está lá há muitos anos, desenvolveu o conceito das inteligências múltiplas. Ele começou dizendo que havia pelo menos sete inteligências, hoje já chega a nove. Eu quero discutir com você aqui as sete inteligências iniciais de Howard Gardner. A primeira inteligência é a inteligência lógico-matemática, que em geral, os homens têm um pouco mais desenvolvido que as mulheres. Você deve conhecer vários matemáticos famosos. Me cita algumas matemáticas famosas. Provavelmente você teria dificuldade, é verdade? Em geral, os homens são mais racionais do que as mulheres. Até as mulheres reclamam. Meu marido é racional demais. Exatamente isso. Eu tive a oportunidade de escrever um livro, Como Passar no Vestibular. Esse livro eu mostro, eu estudei 18 jovens que tiraram o primeiro lugar no vestibular em diferentes capitais do Brasil. Eu estudei esses jovens e mostrei como é que eles faziam para tirar o primeiro lugar no vestibular. Você imagina que em 40 mil candidatos uma pessoa tira o primeiro lugar. Essa pessoa, ela tem algo diferente. Você tem que analisar o que ela tem de especial. Porque ela tem algo diferente. Então vamos analisar o que é. Existem várias características que eu vou ter a oportunidade de discutir com você aqui durante essa apresentação. Mas uma delas é que eles tinham uma inteligência lógico-matemática diferente. ou seja, a capacidade de raciocínio era diferente. E a boa notícia é que nós podemos desenvolver a nossa capacidade lógico-matemática. Eu vou te mostrar mais tarde como que isso é feito. O Howard Gardner mostrou que a segunda inteligência que nós temos é a inteligência corporal. Um atleta, por exemplo, um atleta de Olimpíada tem uma inteligência corporal superior à média. Os homens, em geral, têm uma inteligência corporal superior às mulheres. O recordista de 100 metros hoje não é uma mulher, é um homem. Ou seja, o homem tem uma força física maior, uma velocidade maior, uma estrutura óssea mais resistente, etc, etc, etc. Isso é uma inteligência corporal que, claro, pode ser melhorada se você tem os nutrientes apropriados para isso. Falando em nutrientes, já que nós estamos aqui como aprender melhor, eu quero fazer um comentário sobre o ômega 3. Está aí mostrando o livro famoso do Dr. Stoll, professor de Harvard, The Omega 3 Connection. Ele mostrando o seguinte, a importância do ômega 3 para o cérebro. Uma parte do nosso cérebro, aquela parte do sistema límbico, os neurônios têm como principal nutriente o ácido graxo, o ômega 3. Infelizmente, na dieta ocidental, hoje nós temos 20 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. E o ideal seria ter, no máximo, 3 para 1. E nós temos 20 para 1. E isso causa uma série de problemas, inclusive problemas de aprendizagem na escola. Muitos alunos têm problemas de aprender na escola porque têm excesso de ômega 6 ou deficiência de ômega 3 no cérebro. Então, a pessoa que faz, que ingere maior quantidade de ômega 3 tem a facilidade de aprender mais. se você tem filho que está na escola, pode checar isso. Se o seu filho começar a fazer uma dieta onde aumenta a ingestão de ômega 3, ele vai melhorar na escola. Outra coisa importante sobre alimentação que eu gostaria de conversar com você é o ovo. Existe um mito, é um mito, nada mais do que um mito, de que o ovo aumenta o colesterol. Isso não é verdade. Não existe nenhum trabalho científico mostrando que o ovo aumenta o colesterol. O trabalho mais sério que tem sobre o ovo, eles pegaram 30 estudantes de medicina de Harvard, deram 25 ovos por dia durante 3 meses e sabe o que aconteceu com o colesterol? Baixou. O ovo é o segundo alimento mais completo. O primeiro alimento mais completo é o leite materno. O segundo é o ovo. O ovo só não tem uma coisa, vitamina C. O resto dele é completo. Então, se você quer melhorar a sua capacidade de aprender, passe a fazer o uso mais frequente de ovos. Claro que se você fritar o ovo, o que vai causar problema não é o ovo em si, mas a fritura. Então, se você ingerir um ovo frito, se causar algum problema não é por causa do ovo. Não culpe o ovo. Não tem nada a ver com o ovo. É a gordura que você está fritando. E eu gostaria de, anpaçã, fazer um comentário aqui que hoje existem as chamadas de smart drugs. Existem hoje medicamentos, claro que você tem que procurar seu médico, conversar com seu médico sobre isso, mas existem hoje medicamentos que são capazes de ajudar a aumentar a inteligência. Hoje, com a neurociência, mostrou-se vários nutrientes cerebrais que podem aumentar a inteligência, a capacidade de raciocínio, a concentração. Tudo isso pode ser feito, claro que tem que ser feito sob orientação médica. Eu não vou citar aqui nenhum medicamento, você procura o seu médico, conversa e diz, olha, fiquei sabendo que existe uma coisa chamada smart drugs. Ou melhor, entra na internet, entra no Google, digita lá smart drugs, que você vai ver que existe uma série de ingredientes hoje específicos para você aumentar sua capacidade cerebral, fazer prevenção de Alzheimer, etc, etc, etc. Bom, vamos voltar aqui à nossa inteligência. Nós já falamos de inteligência lógica e matemática, já falamos de inteligência corporal, eu gostaria agora de falar de duas que reunidas formam o que se chama inteligência emocional, que é a intrapessoal, que é de você para com você e a interpessoal, que é de você para com os outros, ou seja, a sua inteligência comunicativa. A inteligência intrapessoal feminina é superior à inteligência intrapessoal masculina. As mulheres têm uma intuição superior aos homens, as mulheres têm uma percepção superior aos homens, só as mulheres têm uma vida intrapessoal mais rica do que nós homens. Está provado. As mulheres também têm uma inteligência interpessoal superior, ou seja, a capacidade de se comunicar, por várias razões. Primeiro que, desde criança, para obter o que quer junto aos irmãos mais fortes fisicamente, elas tinham a capacidade de persuasão. E segundo que, elas têm uma inteligência linguística superior aos homens. Uma menina de três anos tem um vocabulário muito superior a um menino de três anos, ou seja, as mulheres têm uma inteligência linguística e isso superior aos homens e isso facilita no processo da comunicação. A próxima inteligência é a inteligência musical, que é mais ou menos equilibrada entre homem e mulher. E, finalmente, a sétima inteligência que eu quero mencionar aqui é a inteligência espacial, que o homem tem superior à mulher. A mulher ficava na caverna, o homem ia trabalhar. De metrô? Não. De ônibus? Não. Ele ia andando. Onde que era o escritório dele? Na selva? Ele ia caçar. Todo dia no mesmo lugar? Não. Um dia ia para o norte, outro para o sul, outro para o leste, outro para o oeste. E de noite ele tinha que voltar para casa. E ele tinha que sair fora dos inimigos, ele tinha que tomar cuidado para não confundir a caverna dele com a dos outros. Então ele desenvolveu esse senso espacial. Tanto é que quando o seu marido vai passear com você de carro e ele se perde e você diz para ele assim, ô bem, para ali no posto e pergunta. Ele fala, não, não, eu sei onde eu estou. Até que ele se dá conta que ele não sabe. Aí ele fala o seguinte, eu vou parar e você pergunta, tá? Porque é uma vergonha o homem não saber voltar para a caverna. Então nós conversamos até agora sobre as sete primeiras inteligências de Howard Gardner. A lógica matemática, a corporal, a intrapessoal, a interpessoal, a linguística, a musical e a espacial. Agora eu quero conversar com você sobre como você aumenta essas inteligências. No processo de aprender, tem três modos básicos. Ou a gente aprende olhando, ou a gente aprende escutando, ou a gente aprende fazendo. Nem todo mundo aprende do mesmo modo. Tem pessoas que são visuais, bate o olho, tá resolvido. Tem pessoas que são auditivas, só precisa escutar. E tem pessoas que precisam fazer. Então você pergunta assim, tomar nota em sala de aula é bom ou ruim? Eu falo, depende do seu tipo de aprender. Se você é o tipo sinestésico de aprender, tomar nota em sala de aula vai te fazer uma diferença enorme, porque você tem que estar notando. Agora, se você é do tipo visual ou do tipo auditivo, já não faz muita diferença. Olha que interessante. Às vezes uma família tem uma criança, um filho, todo mundo na família sabe que aquela criança é super inteligente e a criança não se dá bem na escola e vem reclamações, etc. e tal, e aí eles acham que essa criança tem o que se chama de learning disability, ou seja, tem uma dificuldade de aprendizagem. só que essa criança, muitas vezes, ela é sinestésica e o sistema ensinado na escola em geral é audiovisual. O professor, a professora, o que que fala? Escreve lá no quadro. E essa criança é inquieta, porque ela tem que fazer, ela é sinestésica e ela não aprende. Não é porque ela não tem a capacidade de aprender, é porque o sistema de ensino não está apropriado a ela. Não é uma learning disability, é sim uma teaching disability, esses que não estão sabendo ensinar. Existem testes, você pode fazer teste, eu tenho livros sobre a comunicação global, no último capítulo, tem um teste, você pode olhar, você faz um teste em 10, 15 minutos, você tem uma ideia se você é mais visual, se você é mais auditivo, se você é mais sinestésico. E isso faz uma diferença enorme, às vezes você está aprendendo do modo errado, às vezes você não é um estudante brilhante, porque você está tentando aprender num canal diferente daquele que a característica é sua. Eu quero falar sobre outra coisa muito importante aqui, é sobre o movimento dos olhos. Você já percebeu que à medida que você vai conversando, os seus olhos estão movimentando em todas as direções? Pois é, basicamente, nós podemos colocar os nossos olhos em nove posições diferentes. Você pode olhar para cima, para a esquerda, para o centro, para a direita, você pode olhar na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita, você pode olhar para baixo, para a esquerda, para o centro, e para a direita. Bom, vamos tirar as posições centrais, porque não tem nada a ver com a nossa aula aqui hoje, com a nossa conversa aqui hoje. Sobram seis posições, duas para cima, duas na horizontal, duas para baixo. Não é verdade? Todas as vezes que você movimenta os seus olhos para cima, você ativa a parte visual do cérebro. Todas as vezes que você move os seus olhos na horizontal, você ativa a parte auditiva do cérebro. E todas as vezes que você olha para baixo, para a sua direita, para a sua direita aí, para a sua direita, você ativa a parte sinestésica do cérebro. Então, se eu, por exemplo, quero recordar algo, qual foi a cor da camisa que eu usei domingo passado? Pode ver que na mesma hora o meu olhar vai subir. Vai subir para quê? Para procurar a cor da camisa. Ora, se eu olho para cima, para a minha esquerda, para a minha esquerda, olha a sua esquerda aí, olha aí no slide, se eu olho para cima, para a esquerda, eu estou recordando coisas. Se eu olho para cima, para a minha direita, eu estou construindo coisas. Então, se eu estou estudando, e eu quero memorizar alguma coisa, uma fórmula de física, por exemplo, eu vou olhar para cima, primeiro, para a minha direita, para poder construir aquela forma de física dentro da minha cabeça. E depois eu vou olhar para cima, para a esquerda, para eu poder recordar, repetir, aquela fórmula de física, até que ela fique parte da minha estrutura psicológica. isso é muito importante entender, porque o movimento do olho facilita o processo. Olha só que interessante, a pessoa vai fazer o vestibular, vai fazer um teste, e chega lá e diz, olha, eu dei branco. Por que ela deu branco? Porque ela colocou a cabeça para baixo, olhando para a prova, olhando para o teste. E faz essa pergunta, e ela esqueceu a forma de física. Se ela tivesse, simplesmente, levantado a cabeça, e olhando na posição certa, ela teria resolvido o problema. Mas como ela está olhando para baixo, não teve a oportunidade de ter acesso ao campo visual, aquela forma de física não vem na cabeça dela. Então, isso aí, nós podemos gastar horas e horas e horas estudando isso aqui, mas não é só a finalidade disso. Mas eu quero que vocês entendam que diz que os olhos são as janelas da alma, eu diria também que os olhos são as janelas da mente. É interessante. Todos os estudos feitos até agora, em todos os países onde foi feito, não existe nenhuma correlação entre a nota que se tira na escola e o sucesso que se tem na vida. Em outras palavras, eu posso ter um estudante medíocre, que vai ser um grande empresário, ou eu posso ter um CDF, que não vai dar nada na vida. Não existe nenhuma correlação. É importante você pensar isso. Por que não existe uma correlação? O doutor Hicks fez isso nos Estados Unidos e provou que não havia nenhuma correlação e outros repetiram esses estudos no mundo todo. Por que não existe? Porque talvez a escola esteja ensinando coisas que não têm muita aplicabilidade. Eu digo sempre o seguinte, às vezes o que cai na prova não cai na vida. Quer dizer, você estuda aquilo de uma forma para fazer a prova e depois não tem nenhuma aplicabilidade na vida. O homem não constrói fora de si nada que não tenha dentro de si. Se eu não tiver um conhecimento pragmático para executar, às vezes o conhecimento que eu tenho ele é abstrato, ele é um conhecimento do pescoço para cima, ele não tem muito impacto na minha vida. Eu adoro uma analogia que eu faço que é do indivíduo atravessando um cabo de aço de um prédio para o outro. O que precisa? Três coisas. Eu preciso querer, se eu não quiser, eu não ando. Eu preciso saber, se eu não souber, eu vou cair. e eu preciso de cabo de aço. Eu posso querer, eu posso saber, mas se não houver cabo de aço não tem jeito. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro, sabe ganhar dinheiro, mas não surge a oportunidade. Então o nosso desempenho, ele vai depender da nossa motivação, ele vai depender da nossa competência, ele vai depender da nossa oportunidade. A motivação é o querer, a competência é o saber, e a oportunidade, no caso aqui, é o cabo de aço. Então você, para ser um bom estudante, você tem que estar motivado. Só motivado não adianta. Tem muita gente motivada, mas desmotiva logo, porque não tem a estratégia, não tem a competência de desenvolver o processo. Então não tem um modelo. Então deixa eu falar para você de modelo. Imagine que eu desse para você de presente agora uma pérola. Você não ia ficar segurando essa pérola na mão, você ia colocá-la no bolso, não é verdade? Daqui uma semana eu me encontro com você pela segunda vez, e lhe dou uma segunda pérola. De novo você coloca ela no bolso. Daqui 15 dias eu vou lhe dar uma terceira pérola e você vai colocá-la no bolso. Daqui seis meses eu vou me encontrar com você e vou perguntar assim, onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim, a primeira eu coloquei no criado mudo, arrumadeira lá em casa não viu, jogou no lixo. A segunda eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para lavanderia, voltou sem pérola. E a terceira eu escondi de mim mesmo, não guardei tão bem guardado que eu não sei onde eu coloquei. Não é verdade? Se eu desse para você, antes de lhe dar a pérola, eu desse para você um fio de naila e orientasse você para colocar as pérolas no fio de naila, você ia fazer um colar. se você colocasse esse colar no pescoço e daqui seis meses eu me encontrasse com você e perguntasse onde estão as pérolas que eu lhe dei, você ia dizer estão aqui, eu fiz delas um colar. Meus amigos, você que está aí assistindo, olha só, as pérolas são ideias. O cemitério está cheio de gente que teve boas ideias. Ou não fez nada com elas ou estragou a vida. Eu já vi muita gente estragar a vida por causa de uma boa ideia. se eu tiver uma boa ideia mas não tiver um modelo por trás, é um desastre. Então, a melhor definição que eu conheço de educação é a seguinte, educação é aquilo que fica depois que você esqueceu tudo que você aprendeu. O que que fica? Ficam modelos. Tá bom? Eu vou demonstrar isso para você agora. Você vai olhar essa figura que está aí na tela, você vai concentrar nesses quatro pontinhos que está entre os dois olhos, os dois corações aí. Eu quero que você olhe aí fixamente por 30 segundos sem piscar os olhos. Quando eu falar um, dois e já eu vou passar o slide. Aí você vai piscar os olhos três vezes. Combinado? Continua olhando fixamente para a tela. Atenção. Um, dois e já. Pisca os olhos. Isso. Eu vou lhe dar uma chance ainda. Fique tranquilo. Eu vou lhe dar mais uma chance. Tá? Você vai focar aí. Foca. Quando eu falar um, dois e já você vai... Eu vou passar o slide e você pisca os olhos três vezes. Combinado? Atenção. Um, dois e já. E aí? O que você viu? Você está vendo a imagem de Jesus Cristo? Mas essa tela está em branco. Ela não tem nada. Você está tendo a experiência de uma realidade virtual. Isso é o que está acontecendo aí. Uma realidade virtual. Mas se você não tivesse visto antes esse slide, você não iria ver essa realidade virtual. Ou seja, eu tive que primeiro criar no seu cérebro um modelo de contraste para depois você poder ver isso. Entendeu como é que funciona a coisa? Então, quando eu tenho um modelo, fica fácil eu identificar. Eu vou confirmar isso agora com você. Escolha qualquer número. Pode escolher o que você quiser. Pega um papel, uma caneta para você fazer esse exercício, se for o caso. Eu quero que você escolha qualquer número entre 17 e 77. Quero que você acrescente 7 a esse número. Acrescentou? Muito bem. Eu quero que você multiplique a soma por 2. Então, você vai escolher um número entre 17 e 77. Você vai acrescentar 7. Você vai multiplicar a soma por 2. Dessa soma, você vai subtrair 4. Aí, agora, você divide o resultado por 2. Então, você escolheu o número. Você acrescentou 7. Você multiplicou a soma por 2. Você subtraiu 4. E você dividiu o resultado por 2. Agora, você subtrai o número original. Subtraiu? Pois é. Você sabe qual é o resultado? Você fala, não, que eu já sei. 5. Sabe por que eu sei? Porque eu criei um algoritmo cujo resultado dá 5. Você quer ver? Olha só. Eu criei um algoritmo assim. Você escolhe o número x. Você acrescenta 7 a esse número. Tá certo? Aí, você pega esse resultado. x mais 7 multiplica por 2. Dá 2x mais 14. Você pega esse 2x mais 14. Você tira 4. Dá 2x mais 10. Você pega esse 2x mais 10. Divide por 2. Dá x mais 5. Você tira o número original que é x. O que sobra? 5. Não é mágica, não. Isso é tecnologia. O resultado vai dar 5. Não tem nenhuma dúvida. Então, eu criei um algoritmo cujo resultado é 5. Do mesmo modo que eu posso criar um algoritmo para ter sucesso profissional. E o resultado vai ser sucesso. Então, quando eu tenho um algoritmo, quando eu tenho um programa testado e eu coloco aquilo na minha estrutura psicológica, o resultado é muito simples. Quer ver? Eu vou fazer mais um teste com você. Eu quero que você conte quantos triângulos você consegue ver nessa figura. Eu sei que tem triângulos mais variados. Tem o triângulo A, G, A, G, B. Tem o B, H, C. E assim vai. Se nós pudéssemos ficar aqui uma meia hora conversando, você ia começar a descobrir triângulos para cá. Você dizia, peraí, tem um triângulo aqui que é o A, D, B que eu não contei. E peraí, tem o A, E, B. Olha, vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo. E eu quero saber se o salário seu desse mês depende de você descobrir quantos triângulos tem aí. E eu vou obter resultados diferentes dependendo do aluno que tiver. quem estiver fazendo isso. Mas se eu lhe dar um modelo que eu vou dar agora, olha só que bonito. Nós temos dez triângulos simples. Olha lá, o triângulo A, G, B, B, H, C, C, H, I, C, I, D, D, I, J, D, J, E, E, J, F, E, F, A, A, F, G e chega no A, G, B. Ou seja, você conta, tem dez triângulos simples. Muito bem. Tem dez triângulos duplos. O que é triângulo duplo? Eu tenho um triângulo que é o A, H, B, que é um triângulo duplo. Ele tem dois dentro dele. E eu tenho um triângulo que é A, F, B. Ele também é duplo. Em cada base eu tenho duplos. Se eu tenho cinco bases, cinco vezes dois, dez, eu tenho dez triângulos duplos. Eu tinha dez triângulos simples. Agora eu tenho dez triângulos duplos. Eu tenho cinco triângulos grandes, como o A, D, B, como o B, E, C. E assim vai. Você vai como C, A, D. São triângulos grandes. São cinco. Então eu tinha dez, com mais dez, vinte, com mais cinco, vinte e cinco. Eu agora tenho os chamados triângulos triplos. O A, B, C é um triângulo triplo. O B, C, D é um triângulo triplo. E cada triângulo triplo, no seu oposto, tem um outro triângulo. O triângulo triplo A, B, C tem o A, J, C. Olha aí. O triângulo triplo B, C, D tem o B, F, D. Isso como eu tenho cinco, cinco, dez. Então eu tenho um total de dez. Eu tenho dez simples, dez duplos, cinco grandes e dez triplos. Eu tenho 35 triângulos. Mas eu perguntei quantos triângulos você conseguia ver nessa figura. Se você olhar a letra A, dentro dela existe um triângulozinho. Então a resposta certa seria 36. Isso não é pegadinha. Cuidado que é a pergunta que é feita. Por isso que muita gente não passa no vestibular. Parece que a pergunta é pegadinha. Não. Quantos triângulos você consegue ver nessa figura? Dentro da letra A tem um triângulo, que é aquele triângulozinho que você está vendo lá. Então o total seria 36. Agora que você aprendeu a contar os triângulos simples, os duplos, os triplos, os grandes e o que está nas letras, pronto. Agora você criou um modelo de como contar triângulos. a sua inteligência para contar triângulos aumentou. Você já está perguntando, mas o que isso tem a ver? O que eu vou fazer na vida se eu aumentei a minha inteligência para contar triângulos? Não, eu estou dando um exemplo. Do mesmo modo que você aumentou a sua capacidade de contar triângulos, se eu lhe der a modelos outros, que nós vamos estar dando aqui durante essa apresentação, isso vai melhorar tremendamente o seu estudo. Eu mencionei que eu escrevi um livro chamado Como Passar no Vestibular. Esse livro foi fruto de um trabalho onde eu trouxe a São Paulo 18 jovens que tiraram o primeiro lugar no vestibular em diferentes capitais do Brasil. Eu trouxe 19 professores de cursinho com pelo menos 15 anos ensinando gente a passar no vestibular e vários vestibulandos, primeiro aluno de turma de grandes cursinhos em São Paulo. Durante 12 horas nós respondemos apenas uma pergunta. O que que faz um jovem passar em primeiro lugar no vestibular? E depois de toda essa análise nós descobrimos três coisas básicas que existem em todos que passam em primeiro lugar. Primeiro é a autoconfiança. Só a autoconfiança não faz você passar no vestibular. Sem autoconfiança você não passa no vestibular. Então nós vamos ensinar a desenvolver a autoconfiança. Isso é importante. Aquele branco que dá na prova muitas vezes é falta de autoconfiança. Então autoconfiança é fundamental. Todos esses jovens que passaram em primeiro lugar no vestibular tinham confiança de que iam passar no vestibular. Essa é a primeira coisa. Segundo, todos eles tinham motivação para estudar. O vestibular não era um obstáculo, era uma etapa. Porque a visão deles estava lá na frente. O que que eles iam fazer depois de formado? Eles já estavam pensando lá na frente. E aquele vestibular era nada mais, nada menos do que uma etapa e não um obstáculo. E todos esses 18 jovens que tiraram em primeiro lugar eles tinham estratégia. Então uma nota em sala de aula, estratégia em se preparar para a prova, estratégia em fazer prova, estratégia em estudar em casa. Tudo isso. Estratégia em ler, estratégia em memorizar. Todos eles, sem exceção, usavam mnemônicos, usavam processo de memorização, provando que todos nós temos uma ótima memória. Às vezes nós não sabemos usar essa memória. A Helen Keller, que como você sabe, era surda, era cega, e etc, 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 e acabou sendo uma grande escritora. Eu recomendo você ler a biografia de Helen Keller, que é fabulosa. Ela tinha uma frase famosa que ela dizia assim, jamais alguém concordará em rastejar se sentir um impulso para voar. Todo ser humano tem um impulso para crescer. faz parte do espírito humano. A pessoa nunca chega e fala, eu quero piorar. Todo mundo está querendo melhorar, não é verdade? Você, eu, todos nós estamos querendo melhorar. Agora, que infelizmente, uma pequena minoria consegue isso, que a maioria navega na vida, aderiva. Por quê? Porque lá na escola o professor não soube ensinar a pessoa como estudar. Porque já que você vai estudar há tantos anos, já que você vai depender de tudo isso, da leitura, tanto tempo, nós brasileiros lemos numa velocidade muito lenta. Nós temos um problema muito grande com leitura e eu vou ter oportunidade de discutir isso aqui com você. Mas deixa eu começar a desenvolver com você a inteligência lógico-matemática. Então, eu tenho um probleminha aí, olha que bonito. Nove executivos se encontram para a discussão de um projeto. Antes da reunião se iniciar, eles se cumprimentam, cada um apertando a mão de todos os outros. Eu quero saber quantos apertos de mão ocorreram. Esse é um problema simples que já caluna o vestibular. É uma coisa simples. Você tem nove executivos, cada um vai apertar a mão do outro e eu quero saber quantos apertos de mão. Por onde você começa? Bom, então vamos ver? Coloque-se lá dentro. Você é um deles. Ora, se são nove, você é um dos nove. Você não vai apertar a mão de você mesmo. Você vai apertar a mão de oito. Não é verdade? Ora, se você vai apertar a mão de oito, cada um vai apertar a mão de oito. Ora, se são nove, cada um apertando a mão de oito, nove vezes oito é setenta e dois. Só que quando eu aperto a sua mão, você aperta a minha. Então eu tenho que dividir isso por dois. São trinta e seis apertos de mão. Ah, que beleza. Quer dizer que é assim? E se fosse oito? Vamos pegar oito executivos. Bom, se são oito executivos, cada um não vai apertar a própria mão. ou seja, vai apertar a mão de sete. Cada um dos oito vai apertar sete mãos. Se é oito vezes sete, cinquenta e seis. Dividido por dois, dá vinte e oito. Ah, e se fossem seis executivos? Seis vezes cinco, trinta. Na verdade, dividido por dois, quinze. Quinze apertos. Olha que bacana. Aí eu chego a um algoritmo que eu tenho que multiplicar o número de executivos vezes o número de executivos menos um, dividido por dois. Se eu tivesse dez executivos, você me responde agora. Quantos apertos de mão? Dez vezes nove, noventa. Dividido por dois, quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Quanto tempo você gastou para fazer isso? Um segundo. Por que você gastou um segundo? Porque eu criei no seu cérebro um algoritmo. De repente, nesse assunto, você ficou mais inteligente. Se eu começo a criar algoritmos básicos para você, esses algoritmos básicos vão criando, vão aumentando a nossa inteligência lógica e matemática. Eu disse no começo e vou repetir, que inteligência é coisa que se aprende, é coisa que se adquire. Só 15% da nossa inteligência é herdada, 85% é adquirida. Em qualquer fase, em qualquer idade, em qualquer profissão, nós podemos melhorar a nossa inteligência. Essa é que é a boa notícia que eu tenho aqui para todos nós. Fundamental. Você acabou de aprender e agora? Quer dizer, quando você encarar um problema desse, nove executivos, dez, onze, doze, oito, sete, agora que você tem um algoritmo, ficou relativamente simples. Deixa eu conversar um pouquinho sobre a autoconfiança. Se eu colocar uma tábua de 40 centímetros de largura, dez metros de comprimento aqui no chão, você consegue andar nela. Essa mesma tábua colocada entre dois postes, já não é a mesma coisa. Você vai lá e treme na base e não anda. Fazer a prova sozinho em casa é uma coisa. Fazer ela no dia do teste, no dia do concurso, no dia do vestibular, é outra coisa muito diferente. É mais ou menos assim, em casa eu estou andando com a tábua no solo e lá no dia eu estou andando com a tábua lá em cima. Então tem muita gente que se assusta, porque quando chega na hora do teste, chega na hora da prova, chega na hora do vestibular, chega na hora do concurso público, treme na base. Porque é como se estivesse andando na tábua lá em cima. Então essa parte é muito importante. No atletismo é a mesma coisa. Às vezes o jogador perde o jogo, às vezes o time perde o jogo porque o jogador não tem autoconfiança. Ele teve uma briga com a namorada, entra em campo psicologicamente mal, cai o nível de rendimento, faz uma besteira e ali começa aquela história e dali pra frente você já viu o que acontece. Então é muito importante nós entendermos esse aspecto. Deixa eu dar só um exemplozinho. Vamos imaginar que você gosta de futebol. Você está domingo à tarde assistindo uma partida de futebol. e o seu time fizeram um pênalti contra o seu time e o atacante principal do seu time vai bater o pênalti. E ele bate o pênalti só que a bola pega na trave. Se você observar esse atacante nos próximos 10 minutos ele joga mal. Por que ele joga mal? Porque ele fica ruminando aquilo. Poxa, eu perdi uma oportunidade de fazer o meu time ganhar. Poxa, eu perdi o pênalti. Então até ele se recuperar daquilo leva um tempo. Imagina se você está fazendo uma prova de 80 perguntas. Você tem 4 horas para terminar a prova. Você encara o primeiro problema. Você fica 7, 8 minutos no problema e não consegue resolver. Sabe como é que a sua autoestima faz? Vai lá no pé. Pronto, a sua autoconfiança acabou. O resto da prova você já não tem o mesmo desempenho mental. Olha que interessante. Para fazer prova existe estratégia. Você quer estratégia? Você lembra quando você era criança você jogava vareta? Soltava as varetas na mesa? Qual que você pegava primeiro? A mais fácil. E depois? A mais fácil. E depois? A mais fácil. Você não ia buscando a mais fácil? Então, na prova é a mesma coisa. Você tem que pegar a prova e dividir ela em questões A, B e C. A são aquelas perguntas que você sabe responder. B são aquelas que você sabe responder, mas que vai dar um pouco de trabalho. E C são aquelas que você não sabe se vai responder. Você responde as As, marca as Bs e pula as Cs. Aí quando você terminar as As, você já fez bastante ponto, a sua autoestima já está elevada, você vai e resolve as Bs. Se sobrar tempo, você vai encarar as Cs. E se não der, você então entra com a estratégia de chutar. Você entendeu? Mas quando, é uma estratégia simples, é a estratégia de jogar vareta. Mas uma pessoa que não tem essa estratégia simples na cabeça, ela encara uma prova, um concurso, ela pensa que tem que responder na ordem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por azar, ela pega uma pergunta que é difícil para ela, que ela não sabe a resposta, e ela perde ali seis, sete, oito minutos e sai dali desanimada, a autoestima já lá embaixo, olha o impacto que tem. Uma explicação simples dessa, olha a contribuição que faz para você, olha a diferença que isso faz. Vamos continuar no nosso processo lógico-matemático? Então eu tenho mais um probleminha para você. Olha aí. um comerciante comprou uma cadeira por 70 dólares, vendeu-a logo em seguida por 80, comprou de volta a mesma cadeira por 90 e vendeu-a novamente por 100. Quanto foi o lucro dele nessa transação? Então ele comprou a cadeira por 70, vendeu por 80, comprou a mesma cadeira por 90, vendeu por 100. Eu agora vou dar um tempinho para você, você vai ter que me responder aí o que você acha, quanto que ele ganhou ou perdeu nessa transação? Primeiro você vai decidir se ele ganhou ou se ele perdeu. E quanto foi? Ele comprou por 70, vendeu por 80, comprou a mesma cadeira por 90, vendeu por 100. Ele ganhou ou perdeu. Bom, eu faço isso nos meus cursos e eu obtenho três tipos de resposta. Que ele ganhou 10, que ele não ganhou nada e que ele ganhou 20. Então, se tem três respostas para o mesmo problema de matemática, uma está certa e duas estão erradas. Então tem alguém errando. Eu não sei qual o seu raciocínio no momento. Seja ele qual for, eu vou consertá-lo, não se preocupe. Mas você tem que fazer isso junto comigo aqui agora. Eu vou voltar no slide para você garantir que você está me acompanhando. Um comerciante comprou uma cadeira por 70, vendeu logo em seguida por 80. Comprou de volta por 90 e vendeu novamente por 100. Qual foi o lucro dele nessa transação? Então você vai ter que decidir se é o 1, se é o 2, se é o 3. Se ele ganhou 10, se ele não ganhou nada ou se ele ganhou 20. Se você acha que ele ganhou 10, você fez um tipo de raciocínio que está exposto aí no slide para você ler em detalhes. Você raciocinou de um modo que o seu resultado foi 10. você acompanha aí o raciocínio na tela e foi o raciocínio que você fez. Você ou os comerciantes comprou uma cadeira por 70, vendeu por 80, teve um lucro de 10. Ele comprou novamente a cadeira por 90 após ter vendido por 80, perdendo, portanto, os 10 que ele ganhou. E ele então vendeu por 100 após ter comprado por 90. Portanto, o lucro foi de 10. Esse é o raciocínio de quem acha que é 10. Tem gente que pensa diferente, tem gente que pensa que não houve lucro. Ele pensa que se ele vendeu por 80 após ter comprado por 70, ele ganhou 10. Ele então perdeu 20 comprando-a de volta pelos 90 que originalmente ele tinha comprado por 70. Ele perdeu 20. Ele então ganha 10 vendendo por 100. Portanto, ele chega à conclusão que ele não ganhou nada. Então, esse é o que diz que ele não ganhou nada. E tem aquele seguinte, olha só. Se ele comprou a cadeira por 70 na primeira vez e comprou por 90 na segunda, ele desembolsou 160 no total, não foi? Se ele vendeu a primeira vez por 80 e vendeu a segunda por 100, ele na realidade recebeu 180. Ora, se ele desembolsou 60 e recebeu, desembolsou 160 e recebeu 180, quanto que ele ganhou? Ele ganhou 20. É só você imaginar que você tem um bolso para comprar e um bolso para vender. O que que sai e o que que entra. Olha que interessante. se eu tivesse dito para você assim, um comerciante comprou uma cadeira por 70, vendeu por 80. No mesmo dia, ele comprou um relógio por 90, vendeu por 100. Quanto que ele ganhou? Você não teria nenhum problema em responder. Olha, ele ganhou 10 da cadeira, ganhou 10 no relógio, ganhou 20. Como eu falei que era a mesma cadeira, eu já compliquei a sua vida. Olha o que que a linguagem faz na vida da gente. A linguagem pode facilitar o nosso processo ou pode complicar o nosso processo. Você acabou se complicando apenas por um processo linguístico. Isso é um problema de vestibular, caiu em vestibular já justamente confundindo, parecendo uma pegadinha. Na realidade, não é pegadinha. Isso aí é para mostrar o raciocínio e mostrar a influência que tem. Então, uma pessoa pode muito bem melhorar a sua capacidade de raciocínio. Eu tenho aqui quatro pilares do raciocínio. Um eu chamo de passo a passo, o outro eu chamo de visualização, o outro eu chamo de reformulação e o outro eu chamo de exclusão. Esses são os quatro pilares. Quando eu ensino para a pessoa a trabalhar com esses quatro pilares, essa pessoa automaticamente melhora a sua inteligência lógico-matemática. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar com o passo a passo. Eu tenho as seguintes cores. Eu gosto do laranja mais do que eu gosto do vermelho. Eu gosto do verde menos do que eu gosto do azul. Eu gosto do azul menos do que eu gosto do anil. Eu gosto do vermelho menos do que eu gosto do violeta. Eu gosto do verde mais do que eu gosto do amarelo. Eu gosto do violeta mais do que eu gosto do anil. E eu gosto do laranja menos do que eu gosto do amarelo. Qual a minha cor favorita? Olha que eu tenho aqui só sete cores. Imagina se eu tivesse setenta e fizesse esse raciocínio. Olha onde você chegaria. Você pode começar a trabalhar nisso aí, ou se você vai ficar, tem gente que leva meia hora, uma hora e não consegue chegar à conclusão porque não pegou o modelo ainda. Eu vou lhe ensinar o modelo e você vai resolver isso em dez segundos. Porque é muito simples. Olha como é que o modelo é simples. A primeira está escrita assim, eu gosto do laranja mais do que do vermelho. Então, laranja passa a ser a minha cor favorita. Eu vou procurar onde é que tem laranja. Vai lá, lá no sete tem laranja. Lá está dizendo que eu gosto mais do amarelo do que do laranja. O amarelo passa a ser a minha cor favorita. Eu vou procurar onde tem amarelo. Eu vou lá no cinco, tem amarelo. Eu gosto do verde mais do que do amarelo. O verde passou a ser a minha cor favorita. Vai lá no dois antes de estar o verde. Olha lá. Eu gosto do verde menos do que do azul. O azul passou a ser a minha cor favorita. Eu vou onde tem azul. Eu vou lá no três e tem azul. Eu gosto do azul menos do que eu gosto do anil. Anil passou a ser a minha cor favorita. Eu vou lá no seis. Olha lá. Eu gosto de violeta mais do que eu gosto de anil. Violeta passou a ser a minha cor favorita. Eu vou lá no quatro onde tem violeta. E confirmo. O violeta gosto mais do que o vermelho. Com a conclusão que eu cheguei, a minha cor favorita é o violeta. Olha que bacana. Na hora que eu criei esse esquema, pronto, agora ficou fácil. Eu tenho um modelo, sabe por quê? Eu aprendi a pensar passo a passo. Esse é um jeito, é aprender a pensar passo a passo. Você já deve ter aprendido o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se a minha hipotenusa é 5, que no caso aí é o A, o quadrado de um dos catetos é 4, 4 vezes 4 é 16, do outro é 3, 3 vezes 3 é 9, 16 e 9 é 25, o quadrado de 5 é 25. Não é isso? E daí? O que eu vou fazer com esse... O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos? O que isso vai ter, a aplicabilidade que isso vai ter na minha vida? Olha aí na figura. Você está vendo aí? Está aí a hipotenusa, que são 25 quadrados, um cateto, que é o B, é 4, dá 16 quadrados, o outro é 3, dá 9, 16 e 9 é 25. Se eu estou em uma arquitetura, em uma construção, eu quero construir dois salões que correspondem a um terceiro, olha aí, se eu uso isso aí, está resolvido o problema. Olha a aplicabilidade que isso tem. Agora que você visualizou, você entendeu a aplicabilidade, agora você tem motivação para aprender. Então, uma coisa é o passo a passo, outra coisa é a visualização. O terceiro pilar do pensamento é a reformulação. Quanto que é dois terços de uma metade? Você sabe? Dois terços de uma metade. Metade de dois terços é um terço. Então, você reformulou, mudou a ordem e resolveu. Às vezes você não resolve o problema porque você não está sabendo reformulá-lo. Você reformulou, você está em uma prova, reformula o problema. Às vezes você não resolve daquele jeito. Você tem dificuldade em dizer quanto é dois terços de uma metade, mas você não tem dificuldade em dizer quanto é a metade de dois terços. Falou? E, finalmente, nós vamos conversar sobre o pilar da exclusão. Eu tenho aqui um probleminha muito simples. Você vai pegar os números, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai colocar nesses nove quadrados que estão aí. De tal forma que, se eu somar na horizontal, somar na vertical ou somar na diagonal, tem que dar 15. Não interessa como eu somar, tem que dar 15. Bom, oxe, complicado? Não, não é complicado. Quer ver que é mais simples? Primeiro, qual que é o quadrado mais importante? O do meio. Porque ele participa da vertical, ele participa da horizontal, ele participa da diagonal. Ele é o que mais participa de tudo. Então, se eu resolver esse problema aí, eu resolvo praticamente 90% do problema. Qual o número que eu vou colocar aí? Eu não posso colocar o um, porque se eu colocar o um, vai ter um lugar que vai ter dois, um e dois, três, para quinze, doze. Eu não tenho doze. Eu não posso colocar um, não posso colocar o dois, porque o dois também vai ter um lugar que tem um. Eu não posso colocar o três. Por que eu não posso colocar o três? Porque se eu colocar o três aí, vai ter um lugar que tem um. 3 e 1, 4 Para 15, 11, eu não tenho 11 Eu não posso colocar o 4 Porque se eu colocar o 4 aí Vai ter um lugar que vai ter 1, são 5 Para 15, 10, eu não tenho 10 Eu posso colocar o 9? Não Se eu colocar o 9 aí Tem um lugar que vai ter 8 9, 8, 17, já passou de 15 E se eu colocar o 7? Também não pode 9, 7, 16, já passou de 15 E se eu colocar o 6? 9, 6, 15, o que sobra para o outro? Eu não tenho 0 Então eu vou excluindo, excluindo, excluindo Se eu chegar à conclusão que só tem um número para eu colocar aí É o 5 Na hora que eu coloquei o 5 aí, a coisa fica muito simples Você pode fazer, você mesmo Você vai ver aí que se você somar na horizontal Somar na vertical, somar na diagonal O resultado dá sempre 15 Eu comecei o problema, você fala Ah, isso eu não consigo fazer Não consegue não É porque você não tinha parado para pensar no processo da exclusão Agora você tem o pilar da exclusão Da visualização, da reformulação Do passo a passo E aí o processo vai Então nós já falamos É importante você levar em consideração a motivação Como é que você motiva? Você fica olhando a sua meta E é uma coisa, gente Preparar para vestibular Preparar para concurso Preparar para vida Não é uma corrida de 100 metros É uma maratona Você conversa com o maratonista A estratégia é bem diferente de correr 100 metros Porque o maratonista Ele sabe que vai demorar a corrida O corredor de 100 metros sabe que vai acabar logo Eu acho que eu tenho que aprender para a vida Eu tenho que manter isso na minha memória E o que acontece com a maioria dos estudantes? Aprende, esquece Aprende, esquece Aprende, esquece E diz assim Ah, minha memória é ruim A memória não serve para nada Não é só a memória que é ruim É porque você não sabe usar a sua memória Deixa eu lhe ensinar três segredos A memória gosta de movimento Uma coisa é eu pensar num cachorro parado Outra coisa é pensar num cachorro correndo É totalmente diferente Aquelas memórias que você tem na sua mente Elas estão lá na forma de filmes E não na forma de slides Se você memoriza a coisa parada, você esquece Se você memoriza em movimento, você vai se lembrar sempre Segundo, existem estudos mostrando que o professor que trabalha com giz de duas cores Aumenta em 19% o desempenho da classe que ele está lecionando Porque você usando mais de uma cor Você estimula outras áreas do cérebro Se você trabalha só com preto e branco Você já está trabalhando com a área esquerda O semisfério esquerdo do cérebro Se você trabalha com colorido, outra cor qualquer Você está trabalhando com o lado direito Então você procura estudar com a caneta de pelo menos duas cores Terceiro, você tem que exagerar Uma coisa é você pensar num cachorro Outra coisa é você pensar num cachorro do tamanho de um elefante Ora, se eu vou guardar uma fórmula de física Eu imagino a fórmula de física do tamanho de um prédio Eu coloco ela na minha cor favorita E eu ponho ela piscando Aquilo nunca mais sai da minha cabeça Eu vou memorizar um telefone Eu imagino os números do tamanho de um prédio Eu imagino os números coloridos Eu imagino os números piscando Pronto, aquilo ali memoriza Então não existe a história de memória ruim Todos temos uma boa memória Se você tem um carro novinho E você não sabe dirigí-lo Ele não vai ter nenhuma utilidade para você Você não vai culpar o carro É a sua habilidade de dirigir que tem que melhorar A sua memória tem problema nenhum Só que você não sabe usá-la Isso é diferente Então ela gosta de movimento Ela gosta de cores Ela gosta de exagero Ela gosta de mnemônicos Todos esses jovens 18 jovens que eu estudei Que tiraram o primeiro lugar no vestibular Todos eles, sem exceção Trabalhavam com mnemônicos Você quer ver um mnemônico simples? 30 dias tem abril, junho, setembro e novembro De 28 só a 1 Todos os demais 31 Pronto Se o mês tem 30 ou 31 dias Está aí para você na tela O mnemônico para você olhar Então você tem que criar seus próprios mnemônicos Um jeito de você fazer Para facilitar a sua memória Todos os 18 jovens Não só trabalhavam com mnemônicos Mas trabalhavam com fichas de revisão Eles faziam verdadeiros baralhos Baralho de física Baralho de química Baralho de biologia E eles iam colocando aquilo ali Toda noite antes de dormir Eles faziam uma revisão A medicina mostra Que os últimos 20 minutos Que você vivencia Nos últimos 20 minutos antes de dormir Rumina na sua cabeça a noite toda Se você estuda o dia inteiro Vai assistir televisão e vai para a cama O que vai ruminar Não é o que você estudou durante o dia É a televisão que você assistiu Então você estuda o dia todo Vai assistir a sua televisão merecidamente Volta à mesa de estudos Estuda mais 10, 15 minutos Aí você vai para a cama Aí você vai passar no concurso Você vai passar no vestibular Porque você está ruminando a noite toda Aqueles 15 minutos de revisão E aí vem a hora da revisão Você tem que ter um Como se fosse Você vai ter que ter um fichário Como se fosse um baralho mesmo Um baralho de física Um baralho de química Um baralho de biologia E você passa o olho ali Vai passando o olho Repetição é a mãe do aprendizado Não é verdade? Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu Levantou, caiu Levantou, caiu Até que um dia você andou Então é muito importante você entender isso É muito importante você colocar ritmo e rima É muito importante o contexto É fundamental o contexto Você não tem ideia do contexto O contexto é assim Quer ver? Onde é que eu coloquei a chave? Onde é que eu coloquei aquela chave? Você não consegue se lembrar Aí de repente você entra naquele quarto Ah, coloquei ali Porque você entrou no contexto onde estava a chave Ora, se eu estou lá na prova Eu estou tentando lembrar aquela fórmula de física Eu não consigo lembrar a fórmula de física Não consigo me lembrar Aí eu fecho os olhos Me transporto para a minha mesa de estudos Lá onde eu estudei aquela fórmula De repente vem na cabeça Esse é um truque espetacular para a memória E outra coisa importante É a respiração ajudando a memorização Nós desenvolvemos uma respiração Que eu digo assim Inspire em quatro Segure em quatro Solte em quatro Por quê? Porque naquela posição que você fica para estudar Ou para fazer prova Depois de um certo tempo O oxigênio no seu cérebro começa a cair E você sabe que o cérebro Ele exige oxigênio e glicose para funcionar São os dois combustíveis que o cérebro usa Faltou oxigênio O desempenho não é o mesmo Faltou glicose O desempenho não é o mesmo Eu recomendo para as pessoas Que vão fazer concurso Vão fazer vestibular Levar no bolso Umas três ou quatro barrinhas de chocolate A cada 40, 50 minutos dá uma parada Respira em quatro Segura em quatro Solta em quatro Quatro vezes Reoxigena o cérebro Come a barrinha de chocolate Absorve a glicose Aí você abasteceu de novo Para mais 40, 50 minutos Isso faz a diferença às vezes Entre passar e ter que fazer o cursinho No ano que vem novamente Deixa eu falar um pouquinho sobre leitura 80% ou mais daquilo que você vai aprender na sua vida Você vai aprender através da leitura Nós temos três tipos de leitura Você faz a leitura do prazer A leitura crítica E a leitura específica Você vai procurar uma coisa específica E vai lá e pesquisa O problema é que nós brasileiros Temos uns vícios muito grandes com a leitura Nós temos problema com a velocidade da leitura Temos problema com a compreensão E temos problema com a memorização Essas três coisas estão juntas Velocidade, compreensão e memorização daquilo que lemos Então deixa eu mostrar uma coisa Primeiro, a gente aprende a ler palavra por palavra Não é verdade? Nós aprendemos a ler palavra por palavra E aprendemos a ler em voz alta Aí nós começamos a ler em voz alta E os nossos pais dizem assim Não, não, para, para, para Você já leu bastante Lê agora em voz baixa Só que você diminui o som Mas continua lendo com a garganta Esse fenômeno recebe o nome de sub-vocalização Só que a nossa garganta não permite Falar mais do que 180, 190 palavras por minuto Se você lê com a garganta E a maioria lê Porque se você colocar uma pessoa lendo em silêncio E colocar um eletrodo aqui na área da laringe Você vai perceber que à medida que ela vai lendo Ela vai ativando a laringe Se você tem esse vício de sub-vocalização Você está limitado a 190 palavras por minuto Olha que interessante O nosso cérebro chega a pensar mil palavras por minuto Se a nossa garganta só trabalha com 190 palavras por minuto Ou seja, se eu sou limitado a ler 190 palavras por minuto E o meu cérebro é capaz de pensar mil Eu passo a maior parte do tempo fazendo o que? Divagando Eu fico desatento Por incrível que pareça Quando eu aumento a velocidade de leitura Eu aumento a minha capacidade de concentração Existe um outro vício na leitura Que é o chamado de regressão O meu olho está sempre voltando Está sempre voltando Está sempre voltando E eu perco um tempo danado nisso Esses processos, então O palavra por palavra O sub-vocalização A regressão São problemas que prejudicam intensamente A nossa velocidade de leitura Então eu vou recomendar a você aqui Para você pegar o jeito É como andar de bicicleta Você tem que colocar a rodinha primeiro Você vai virar o livro de cabeça para baixo E você vai ler com as mãos Usando a mão como orientação E ler de cabeça para baixo Só para você pegar o jeito Você pegar a mecânica E não pegar a mecânica Aquilo faz uma diferença E de vez em quando existe um exercício muito interessante Se você esfregar uma mão na outra Esfregar até esquentar Faz aí, você que está me assistindo Faz aí Vai, vai Até esquentar Aí você coloca em cima dos olhos Na mesma hora você descansa o globo ocular Faz isso umas duas ou três vezes Que vai fazer uma diferença enorme Na sua leitura Outra coisa importante Anote Não palavras Nem números Anote Ideias E como é que você anota ideias? Aquele disquinho quebrado Que eu ensinei O que estão querendo Que eu aprenda desse material? O que estão querendo Que eu aprenda desse material? Use mapas mentais O que é mapa mental? É desenvolvido por um psicólogo britânico Tony Buzan Ele vai às escolas britânicas Pega o último aluno da sala Em dois meses Ele vai ser primeiro colocado Ele já fez isso várias vezes Provando que funciona Ele mostra que o modo de você anotar Usando o mapeamento mental Chamado Mind Map O mapa mental É o modo como o cérebro aprende E isso alavanca tremendamente Você dá uma olhada aí No slide que eu estou projetando Você vai ver como é que é o mapa mental Entra na internet Faz uma pesquisa de Mind Map Ou o mapeamento mental E você vai aprender a fazer esse processo Como se fossem árvores com seus galhos É importante você fazer ficha de revisão Fundamental Às vezes uma ficha de revisão Você pode colocar tudo o que você precisa Todo o conhecimento Naquela ficha de revisão E só de você bater o olho ali Aquilo vai reforçando Vai reforçando Vai reforçando E geralmente você faz isso antes de dormir Repetição e a mãe do aprendizado Você aprendeu a andar como? Levantou, caiu, levantou, caiu Levantou, caiu Até que um dia você andou Outra coisa importante O aprendizado é mais eficaz Quando ele é divertido Você tem que se divertir Você não pode estudar de mau humor Você tem que substituir Suas anotações lineares por mapas mentais Você tem que procurar trabalhar Com pelo menos duas cores diferentes Você tem que associar sempre a teoria à prática Você tem que fazer períodos de estudo De no máximo 50 minutos Com mais ou menos 12 minutos de descanso Depois de 50 minutos O rendimento cerebral cai tremendamente Você continua a aprender Mas não retém Faça resumo de ideias em fichas de revisão E revise-as diariamente Todo esse processo está aí Você aprender a aprender Isso é que é importante É aprender a aprender Isso é que interessa Porque depois que você aprendeu a aprender Você se torna o capitão do seu navio Você aí o limite O céu é o limite Você não vai depender mais de ninguém Eu espero Eu acredito que você tenha que assistir esse material de novo De novo De novo Escutar com carinho Voltar nos problemas Para poder se reter isso aí Você precisa de mais de uma vez Estar exposto a esse material Você precisa de algumas horas de voo Eu vou contar uma história E aqui eu vou terminar Essa nossa participação aqui Está bem? Diz que de uma vez Numa noite fria de inverno Dois pássaros estavam empolerados No galho de uma árvore Um gavião E um pombo O gavião então perguntou para o pombo Seu pombo Quanto que pesa um floco de neve? O pombo sem querer conversa Laconicamente responde Ah! Praticamente nada O gavião então disse Pois é, no inverno passado Numa noite como essa Nevando como agora Eu não tinha o que fazer Nenhum com quem conversar Eu estava empolerado Um desses gados aqui por perto Eu comecei a contar os flocos de neve Que caiu no galho onde eu estava Quando chegou em 2 milhões 515 mil 223 O próximo floco que caiu O galho quebrou Quando o gavião terminou de contar Para o pombo a história O galho onde eles estavam empolerados Também quebrou Quem sabe Esse material que você está participando Que você vai reler, reestudar Reescutar, etc, etc, etc Talvez seja o próximo floco de neve Que vai quebrar o seu galho Para o resto da vida Porque hoje No mundo do conhecimento Você antigamente Na época da terra Valia quem tinha terra Na era industrial Valia quem tinha dinheiro Hoje a moeda mudou E muita gente não se deu conta disso A moeda hoje se chama conhecimento Você é rico Ou você é pobre Em conhecimento Então você aprendendo A aprender Você alavanca a sua vida Para poder adquirir mais conhecimento E com isso aumentar a sua riqueza Evite o mal Faça o bem Viva a sua vida Extraordinariamente Tchau Tchau E isso faz uma diferença enorme Às vezes você está aprendendo Do modo errado Às vezes você não é um estudante brilhante Porque você está tentando aprender Num canal diferente Daquele que Que a característica é sua Eu quero falar sobre uma outra coisa Muito importante aqui É sobre o movimento dos olhos Você já percebeu Que à medida que você vai conversando Os seus olhos estão movimentando Em todas as direções Pois é Basicamente Nós podemos colocar os nossos olhos Em nove posições diferentes Você pode olhar para cima Para a esquerda Para o centro Para a direita Você pode olhar na horizontal Para a esquerda Para o centro Para a direita Você pode olhar para baixo Para a esquerda Para o centro Para a direita Bom Vamos tirar as posições centrais Porque não tem nada a ver Com a nossa aula aqui hoje Com a nossa conversa aqui hoje Sobram seis posições Duas para cima Duas na horizontal Duas para baixo Não é verdade? Todas as vezes Que você movimenta Os seus olhos para cima Você ativa a parte visual Do cérebro Todas as vezes Que você move Os seus olhos na horizontal Você ativa A parte auditiva do cérebro E todas as vezes Que você olha Para baixo Para a sua direita Para a sua direita Aí Para a sua direita Você ativa A parte sinestésica Do cérebro Então se eu Por exemplo Quero recordar algo Qual foi a cor Da camisa que eu usei Domingo passado Pode ver que Na mesma hora Meu olhar vai subir Vai subir para quê? Para procurar a cor da camisa Ora Se eu olho para cima Para a minha esquerda Para a minha esquerda Olha a sua esquerda Olha aí no slide Se eu olho para cima Para a esquerda Eu estou recordando coisas Se eu olho para cima Para a minha direita Eu estou construindo coisas Então se eu estou estudando E eu quero memorizar Alguma coisa Uma fórmula de física Por exemplo Eu vou olhar para cima Primeiro Para a minha direita Para poder Construir aquela fórmula de física Dentro da minha cabeça E depois eu vou olhar Para cima Para a esquerda Para eu poder recordar Repetir Aquela fórmula de física Até que ela fique parte Da minha estrutura psicológica Isso é muito importante entender Porque o movimento do olho Facilita o processo Olha só que interessante A pessoa vai fazer o vestibular Vai fazer um teste E chega lá e diz Olha eu dei branco Por que ela deu branco? Porque ela colocou a cabeça para baixo Olhando para a prova Olhando para o teste E faz essa pergunta E ela esqueceu a forma de física Se ela tivesse simplesmente Levantado a cabeça E olhado na posição certa Ela teria resolvido o problema Mas como ela está olhando para baixo Não tem oportunidade De ter acesso ao campo visual Aquela forma de física Não vem na cabeça dela Então isso aí Nós poderíamos gastar horas E horas E horas Estudando isso aqui Mas não é só a finalidade disso Mas eu quero que vocês entendam Que diz que o olho Os olhos são as janelas da alma Eu diria também Que os olhos são as janelas da mente É interessante Todos os estudos feitos até agora Em todos os países onde foi feito Não existe nenhuma correlação Entre a nota que se tira na escola E o sucesso que se tem na vida Em outras palavras Eu posso ter um estudante medíocre Que vai ser um grande empresário Ou eu posso ter um CDF Que não vai dar nada na vida Não existe nenhuma correlação É importante você pensar isso Por que não existe uma correlação? O doutor Hicks fez isso nos Estados Unidos E provou Que não havia nenhuma correlação E outros repetiram esses estudos No mundo todo Por que não existe? Porque talvez A escola esteja ensinando Coisas que não tem muita aplicabilidade Eu digo sempre o seguinte Às vezes o que cai na prova Não cai na vida Você estuda aquilo de uma forma Para fazer a prova E depois não tem nenhuma aplicabilidade na vida O homem não constrói fora de si Nada que não tenha dentro de si Se eu não tiver um conhecimento pragmático Para executar Às vezes o conhecimento que eu tenho Ele é abstrato Ele é um conhecimento do pescoço para cima Ele não tem muito impacto na minha vida Eu adoro uma analogia que eu faço Que é do indivíduo atravessando um cabo de aço De um prédio para o outro O que que precisa? Três coisas Eu preciso querer Se eu não quiser um ano Eu preciso saber Se eu não souber Eu vou cair E eu preciso de cabo de aço Eu posso querer Eu posso saber Mas se não houver cabo de aço Não tem jeito Tem muita gente querendo ganhar dinheiro Sabe ganhar dinheiro Mas não surge a oportunidade Então o nosso desempenho Ele vai depender da nossa motivação Ele vai depender da nossa competência Ele vai depender da nossa oportunidade A motivação é o querer A competência é o saber E a oportunidade no caso aqui É o cabo de aço Então você para ser um bom estudante Você tem que estar motivado Só motivado não adianta Tem muita gente motivada Mas desmotiva logo Porque não tem a estratégia Não tem a competência De desenvolver o processo Então não tem um modelo Então deixa eu falar para você Então deixa eu falar para você de modelo Imagine que eu desse para você De presente agora uma pérola Você não ia ficar segurando Essa pérola na mão Você ia colocá-la no bolso Não é verdade? Daqui uma semana Eu me encontro com você Pela segunda vez E lhe dou uma segunda pérola De novo você coloca ela no bolso Daqui 15 dias Eu vou lhe dar uma terceira pérola E você vai colocá-la no bolso Daqui seis meses Eu vou me encontrar com você E vou perguntar assim Onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim A primeira Eu coloquei no criado mudo Arrumadeira lá em casa não viu Jogou no lixo A segunda Eu esqueci no bolso da calça A calça foi para a lavanderia Voltou sem pérola E a terceira eu escondi de mim mesmo Guardei tão bem guardado Que eu não sei onde eu coloquei Não é verdade? Se eu desse para você Antes de lhe dar a pérola Eu desse para você um fio de nylon E orientasse você Para colocar as pérolas no fio de nylon Você ia fazer um colar Se você colocasse esse colar no pescoço E daqui seis meses Eu me encontrasse com você E perguntasse Onde estão as pérolas que eu lhe dei? Você ia dizer Estão aqui Eu fiz delas um colar Meus amigos Você que está aí assistindo Olha só As pérolas são ideias O cemitério está cheio de gente Que teve boas ideias Ou não fez nada com elas Ou estragou a vida Eu já vi muita gente estragar a vida Por causa de uma boa ideia Se eu tiver uma boa ideia Mas não tiver um modelo por trás É um desastre Então a melhor definição Que eu conheço de educação É a seguinte Educação é aquilo que fica Depois que você esqueceu Tudo que você aprendeu O que é que fica? Ficam modelos Tá bom? Eu vou demonstrar isso para você agora Você vai olhar essa figura Que está aí na tela Você vai concentrar Nesses quatro pontinhos Que está entre os dois olhos Os dois corações aí Eu quero que você olhe aí fixamente Por 30 segundos Sem piscar os olhos Quando eu falar um, dois e já Eu vou passar o slide Aí você vai piscar os olhos Três vezes Combinado? Continua olhando fixamente para a tela Atenção Um, dois e já Piscar os olhos Isso Eu vou lhe dar uma chance Fique tranquilo Eu vou lhe dar mais uma chance Você vai focar aí Foca Quando eu falar um, dois e já Você vai Eu vou passar o slide E você piscar os olhos Três vezes Combinado? Atenção Um, dois e já E aí? O que você viu? Você está vendo a imagem de Jesus Cristo? Mas essa tela está em branco Ela não tem nada Você está tendo a experiência De uma realidade virtual Isso que está acontecendo aí Uma realidade virtual Mas se você não tivesse visto Antes Esse slide Você não ia ver Essa realidade virtual Ou seja Eu tive que primeiro Que criar no seu cérebro Um modelo de contraste Para depois você poder ver isso Entendeu? Como é que funciona a coisa? Então quando eu tenho um modelo Fica fácil eu identificar Eu vou confirmar isso agora Com você Escolha qualquer número Pode escolher o que você quiser Pega um papel Uma caneta Para você fazer esse exercício Se for o caso Eu quero que você escolha Qualquer número Entre 17 e 77 Quero que você acrescente 7 A esse número Acrescentou? Muito bem Eu quero que você multiplique A soma por 2 Então você vai escolher Um número Entre 17 e 77 Você vai acrescentar 7 Você vai multiplicar A soma por 2 Dessa soma Você vai subtrair 4 Aí agora você divide o resultado por 2 Então você escolheu o número Você acrescentou 7 Você multiplicou a soma por 2 Você subtraiu 4 E você dividiu o resultado por 2 Agora você subtrai o número original Subtraiu? Você sabe qual é o resultado? Não precisa falar Não que eu já sei 5 Sabe por que eu sei? Porque eu criei um algoritmo Cujo resultado dá 5 Quer ver? Olha só Eu criei um algoritmo assim Você escolhe um número x Você acrescenta 7 a esse número Tá certo? Aí você pega esse resultado x mais 7 Multiplica por 2 Dá 2x mais 14 Você pega esse 2x mais 14 Você tira 4 Dá 2x mais 10 Você pega esse 2x mais 10 Divide por 2 Dá x mais 5 Você tira o número original que é x O que sobra? 5 Não é mágica não Isso é tecnologia O resultado vai dar 5 Não tem nenhuma dúvida Então eu criei um algoritmo Cujo resultado é 5 Do mesmo modo que eu posso criar um algoritmo Pra ter sucesso profissional E o resultado vai ser sucesso Então quando eu tenho um algoritmo Quando eu tenho um programa testado E eu coloco aquilo na minha estrutura psicológica O resultado é muito simples Quer ver? Eu vou fazer mais um teste com você Eu quero que você conte Quantos triângulos você consegue ver nessa figura Eu sei que tem triângulos aí Os mais variados Tem o triângulo AG Tem o B, H, C E assim vai Se nós pudéssemos ficar aqui uma meia hora conversando Você ia começar a descobrir triângulos pra cá Você dizia Ih, peraí Tem um triângulo aqui que é o A, D, B Que eu não contei Ih, peraí Tem o A, E, B Olha, aí vai aparecendo Vai aparecendo Vai aparecendo E eu quero saber Se hoje o salário seu desse mês Depende de você descobrir Quantos triângulos tem aí E eu vou obter resultados diferentes Dependendo do aluno que tiver Ou a quem estiver fazendo isso Mas se eu lhe dar um modelo que eu vou dar agora Olha só que bonito Nós temos 10 triângulos simples Olha lá O triângulo A, G, B B, H, C C, H, I C, I, D D, I, J D, J, E E, J, F E, F, A A, F, G E chega no A, G, B Ou seja, você conta Tem 10 triângulos simples Muito bem Tem 10 triângulos duplos O que é triângulo duplo? Eu tenho um triângulo que é o A, H, B Que é um triângulo duplo Ele tem 2 dentro dele E eu tenho um triângulo que é A, F, B Ele também é duplo Em cada base eu tenho duplos Se eu tenho 5 bases 5 vezes 2, 10 Eu tenho 10 triângulos duplos Eu tinha 10 triângulos simples Agora eu tenho 10 triângulos duplos Eu tenho 5 triângulos grandes Como o A, D, B Como o B, E, C E assim vai Você vai como C, A, D São triângulos grandes São 5 Então eu tinha 10 Com mais 10, 20 Com mais 5, 25 Eu agora tenho os chamados triângulos triplos O A, B, C É um triângulo triplo O B, C, D É um triângulo triplo E cada triângulo triplo No seu oposto Ele tem um outro triângulo O triângulo triplo A, B, C Tem o A, J, C Olha aí O triângulo triplo B, C, D Tem o B, F, D Isso como eu tenho 5 5, 10 Então eu tenho um total de 10 Eu tenho 10 simples 10 duplos 5 grandes E 10 triplos Eu tenho 35 triângulos Mas eu perguntei quantos triângulos você conseguia ver nessa figura Se você olhar a letra A Dentro dela existe um triângulozinho Então a resposta certa seria 36 Isso não é pegadinha Cuidado com a pergunta que é feita Por isso que muita gente não passa no vestibular Parece que a pergunta é pegadinha Não Quantos triângulos você consegue ver nessa figura Dentro da letra A tem um triângulo Que é aquele triângulozinho que você está vendo lá Então o total seria 36 Agora que você aprendeu a contar os triângulos simples Os duplos Os triplos Os grandes E o que está nas letras Pronto, agora você criou um modelo de como contar triângulos A sua inteligência para contar triângulos aumentou Você deve estar perguntando Mas o que isso tem a ver O que eu vou fazer na vida se eu aumentei a minha inteligência para contar triângulos Não, eu estou dando um exemplo Do mesmo modo que você aumentou a sua capacidade de contar triângulos Se eu lhe der modelos outros Que nós vamos estar dando aqui durante essa apresentação Isso vai melhorar tremendamente o seu estudo Eu mencionei que eu escrevi um livro chamado Como passar no vestibular Esse livro foi fruto de um trabalho Onde eu trouxe a São Paulo 18 jovens que tiraram o primeiro lugar no vestibular Em diferentes capitais do Brasil Eu trouxe 19 professores de cursinho Com pelo menos 15 anos ensinando gente a passar no vestibular E vários vestibulandos Primeiro aluno de turma de grandes cursinhos em São Paulo Durante 12 horas nós respondemos apenas uma pergunta O que faz um jovem passar em primeiro lugar no vestibular? E depois de toda essa análise Nós descobrimos três coisas básicas Que existem em todos os que passam em primeiro lugar Primeiro é a autoconfiança Só a autoconfiança não faz você passar no vestibular Sem autoconfiança você não passa no vestibular Então nós vamos ensinar a desenvolver a autoconfiança Isso é importante Aquele branco que dá na prova muitas vezes É falta de autoconfiança Então autoconfiança é fundamental Todos esses jovens que passaram em primeiro lugar no vestibular Tinham confiança de que iam passar no vestibular Isso é a primeira coisa Segundo Todos eles tinham motivação para estudar O vestibular não era um obstáculo Era uma etapa Porque a visão deles estava lá na frente O que eles iam fazer depois de formado Eles já estavam pensando lá na frente E aquele vestibular era nada mais Nada menos do que uma etapa E não um obstáculo E todos esses 18 jovens que tiraram em primeiro lugar Eles tinham estratégia Em tomar nota em sala de aula Estratégia em se preparar para a prova Estratégia em fazer prova Estratégia em estudar em casa Tudo isso Estratégia em ler Estratégia em memorizar Todos eles, sem exceção Usavam mnemônicos Usavam processos de memorização Provando que todos nós temos uma ótima memória Às vezes nós não sabemos usar essa memória A Helen Keller Que como você sabe Era surda Era cega E etc, etc, etc E acabou sendo uma grande escritora Eu recomendo Você ler a biografia de Helen Keller Que é fabulosa Ela tinha uma frase famosa Que ela dizia assim Jamais alguém concordará em rastejar Se sentir um impulso para voar Todo ser humano tem um impulso para crescer Faz parte do espírito humano Você, a pessoa nunca chega e fala Eu quero piorar Todo mundo está querendo melhorar Não é verdade? Você e eu, todos nós Estamos querendo melhorar Agora que infelizmente Uma pequena minoria consegue isso Que a maioria navega na vida A deriva Por quê? Porque lá na escola O professor não soube ensinar a pessoa Como estudar Porque já que você vai estudar Tantos anos Já que você vai depender de tudo isso Da leitura Tanto tempo Nós brasileiros Lemos numa velocidade muito lenta Nós temos um problema muito grande com leitura E eu vou ter oportunidade de discutir isso aqui com você Mas deixa eu começar a desenvolver com você A inteligência lógico-matemática Então eu tenho um probleminha aí Olha que bonito Nove executivos se encontram Para a discussão de um projeto Antes da reunião se iniciar Eles se cumprimentam Cada um apertando a mão de todos os outros Eu quero saber quantos apertos de mão ocorreram Esse é um problema simples Que já caiu no vestibular É uma coisa simples Você tem nove executivos Cada um vai apertar a mão do outro E eu quero saber quantos apertos de mão Por onde você começa Bom Então vamos ver Coloque-se lá dentro Você é um deles Ora Se são nove Você é um dos nove Você não vai apertar a mão de você mesmo Você vai apertar a mão de oito Não é verdade? Ora Se você vai apertar a mão de oito Cada um vai apertar a mão de oito Ora Se são nove Cada um apertando a mão de oito Nove vezes oito é setenta e dois Só que quando eu aperto a sua mão Você aperta a minha Então eu tenho que dividir isso por dois São trinta e seis apertos de mão Ah que beleza Quer dizer que é assim E se fosse oito? Vamos pegar oito executivos Bom Se são oito executivos Cada um não vai apertar a própria mão Ou seja Vai apertar a mão de sete Cada um dos oito vai apertar sete mãos Se é oito vezes sete é cinquenta e seis Dividir por dois dá vinte e oito Ah E se fossem seis executivos? Seis vezes cinco é trinta Na verdade Dividido por dois é quinze Quinze apertos Olha que bacana Aí eu chego a um algoritmo Que eu tenho que multiplicar O número de executivos Vezes o número de executivos Menos um Dividido por dois Se eu tivesse dez executivos Você me responde agora Quantos apertos de mão? Dez vezes nove é noventa Dividido por dois é quarenta e cinco Quarenta e cinco Quanto tempo você gastou para fazer isso? Um segundo Por que você gastou um segundo? Porque eu criei no seu cérebro um algoritmo De repente nesse assunto você ficou mais inteligente Se eu começo a criar algoritmos básicos para você Esses algoritmos básicos vão criando Vão aumentando a nossa inteligência lógica e matemática Eu disse no começo e vou repetir Que inteligência é coisa que se aprende É coisa que se adquire Só quinze por cento da nossa inteligência é herdada Oitenta e cinco por cento é adquirida Em qualquer fase, em qualquer idade, em qualquer profissão Nós podemos melhorar a nossa inteligência Essa é que é a boa notícia Que eu tenho aqui para todos nós Fundamental Você acabou de aprender e agora? Quer dizer, quando você encarar um problema desse Nove executivos Dez, onze, doze, oito, sete Agora que você tem o algoritmo Ficou relativamente simples Deixa eu conversar um pouquinho sobre a autoconfiança Se eu colocar uma tábua de 40 centímetros de largura Dez metros de comprimento aqui no chão Você consegue andar nela Essa mesma tábua colocada entre dois postes Já não é a mesma coisa Você vai lá e treme na base e não anda Fazer a prova sozinho em casa é uma coisa Fazer ela no dia do teste, no dia do concurso, no dia do vestibular É outra coisa muito diferente É mais ou menos assim, em casa eu estou andando com a tábua no solo E lá no dia eu estou andando com a tábua lá em cima Então tem muita gente que se assusta Porque quando chega na hora do teste Chega na hora da prova Chega na hora do vestibular Chega na hora do concurso público Treme na base Porque é como se estivesse andando na tábua lá em cima Então essa parte é muito importante No atletismo é a mesma coisa Às vezes o jogador perde o jogo Às vezes o time perde o jogo Porque o jogador não tem autoconfiança Ele teve uma briga com a namorada Entra em campo psicologicamente mal Cai o nível de rendimento Faz uma besteira E ali começa aquela história E dali pra frente você já viu o que acontece Então é muito importante nós entendermos esse aspecto Deixa eu dar só um exemplozinho Vamos imaginar que você gosta de futebol Que você está domingo à tarde Assistindo uma partida de futebol E o seu time Fizeram um pênalti contra o seu time E o atacante principal do seu time Vai bater o pênalti E ele bate o pênalti Só que a bola pega na trave Se você observar esse atacante Nos próximos 10 minutos Ele joga mal Por que ele joga mal? Porque ele fica ruminando aquilo Poxa, eu perdi a oportunidade De fazer o meu time ganhar Poxa, eu perdi o pênalti Então até ele se recuperar daquilo Leva um tempo Imagina você está fazendo uma prova De 80 perguntas Você tem 4 horas para terminar a prova Você encara o primeiro problema Você fica 7, 8 minutos no problema E não consegue resolver Sabe como é que a sua autoestima faz? Vai lá no pé Pronto, a sua autoconfiança acabou O resto da prova você já não tem O mesmo desempenho mental Olha que interessante Para fazer prova existe estratégia Você quer estratégia? Você lembra quando você era criança Você jogava vareta? Soltava as varetas na mesa? Qual que você pegava primeiro? A mais fácil E depois? A mais fácil E depois? A mais fácil Você não ia buscando a mais fácil? Então Na prova é a mesma coisa Você tem que pegar a prova E dividir ela em questões A, B e C A são aquelas perguntas Que você sabe responder B são aquelas que você sabe responder Mas que vai dar um pouco de trabalho E C são aquelas que você não sabe Se vai responder Você responde as As Marca as Bs E pula as Cs Se você Aí quando você terminar as As Você já fez bastante ponto A sua autoestima já está elevada Você vai e resolve as Bs Se sobrar tempo Você vai encarar As Cs E se não der Você então entra com a estratégia de chutar Você entendeu? Mas quando... É uma estratégia simples É a estratégia de jogar vareta Mas uma pessoa que não tem essa estratégia simples na cabeça Ela encara uma prova Um concurso Ela pensa que tem que responder na ordem Um, dois, três, quatro, cinco, seis Por azar Ela pega uma pergunta Que é difícil para ela Que ela não sabe a resposta E ela perde ali seis, sete, oito minutos E sai dali desanimada Já a autoestima já lá embaixo Olha o impacto que tem Uma explicação simples dessa Olha a contribuição que faz para você Olha a diferença que isso faz Vamos continuar no nosso processo lógico-matemático? Então eu tenho mais um probleminha para você Olha aí Um comerciante comprou uma cadeira por 70 dólares Vendeu-a logo em seguida por 80 Comprou de volta a mesma cadeira por 90 E vendeu-a novamente por 100 Quanto foi o lucro dele nessa transação? Então ele comprou a cadeira por 70 Vendeu por 80 Comprou a mesma cadeira por 90 Vendeu por 100 Eu agora vou dar um tempinho para você Você vai ter que me responder aí O que você acha? Quanto que ele ganhou ou perdeu nessa transação? Primeiro você vai decidir se ele ganhou ou se ele perdeu E quanto foi? Ele comprou por 70 Vendeu por 80 Comprou a mesma cadeira por 90 Vendeu por 100 Ele ganhou ou perdeu? Bom, eu faço isso nos meus cursos E eu obtenho três tipos de resposta Que ele ganhou 10 Que ele não ganhou nada E que ele ganhou 20 Então se tem três respostas Para o mesmo problema de matemática Uma está certa E duas estão erradas Então tem alguém errando Eu não sei qual o seu raciocínio no momento Seja ele qual for Eu vou consertá-lo Não se preocupe Mas você tem que fazer isso junto comigo aqui agora Eu vou voltar no slide Para você garantir que você Está me acompanhando Um comerciante comprou uma cadeira por 70 Vendeu logo em seguida por 80 Comprou de volta por 90 E vendeu novamente por 100 Qual foi o lucro dele nessa transação? Então você vai ter que decidir Se é o 1 Se é o 2 Se é o 3 Se ele ganhou 10 Se ele não ganhou nada Ou se ele ganhou 20 Se você acha que ele ganhou 10 Você fez um tipo de raciocínio Que está exposto aí No slide Para você ler em detalhes Você raciocinou de um modo Que o seu resultado foi 10 Você acompanha aí o raciocínio na tela Foi o raciocínio que você fez Você ou os comerciantes Comprou uma cadeira por 70 Vendeu por 80 Teve um lucro de 10 Ele comprou novamente a cadeira por 90 Após ter vendido por 80 Perdendo portanto os 10 que ele ganhou E ele então vendeu por 100 Após ter comprado por 90 Portanto o lucro foi de 10 Esse é o raciocínio de quem acha que é 10 Tem gente que pensa diferente Tem gente que pensa que não houve lucro Ele pensa que se ele vendeu por 80 Após ter comprado por 70 Ele ganhou 10 Ele então perdeu 20 Comprando-a de volta pelos 90 Que originalmente ele tinha comprado por 70 Ele perdeu 20 Ele então ganha 10 Vendendo por 100 Portanto ele chega à conclusão Que ele não ganhou nada Então esse é o que diz que ele não ganhou nada E tem aquilo seguinte Olha só Se ele comprou a cadeira por 70 Na primeira vez E comprou por 90 na segunda Ele desembolsou 160 No total Não foi? Se ele vendeu a primeira vez por 80 E vendeu a segunda por 100 Ele na realidade recebeu 180 Ora, se ele desembolsou 60 E recebeu Se ele desembolsou 160 E recebeu 180 Quanto que ele ganhou? Ele ganhou 20 É só se imaginar Que você tem um bolso para comprar E um bolso para vender O que que sai e o que que entra Olha que interessante Se eu tivesse dito para você assim Um comerciante comprou uma cadeira por 70 Vendeu por 80 No mesmo dia ele comprou um relógio por 90 Vendeu por 100 Quanto que ele ganhou? Você não teria nenhum problema em responder Olha, ele ganhou 10 da cadeira Ganhou 10 do relógio Ganhou 20 Como eu falei que era a mesma cadeira Eu já compliquei a sua vida Olha o que que a linguagem faz na vida da gente A linguagem pode facilitar o nosso processo Ou pode complicar o nosso processo Você acabou se complicando Apenas por um processo linguístico Isso é um problema de vestibular Caiu em vestibular Já justamente confundindo Parecendo uma pegadinha Na realidade não é pegadinha Isso aí é para mostrar o raciocínio E mostrar a influência que tem Então uma pessoa pode muito bem Melhorar sua capacidade de raciocínio Eu tenho aqui 4 pilares do raciocínio Um eu chamo de passo a passo O outro eu chamo de visualização O outro eu chamo de reformulação E o outro eu chamo de exclusão Esses são os 4 pilares Quando eu ensino para a pessoa A trabalhar com esses 4 pilares Essa pessoa automaticamente melhora A sua inteligência lógico-matemática Então vamos fazer o seguinte Vamos começar com o passo a passo Eu tenho as seguintes cores Eu gosto do laranja Mais do que eu gosto do vermelho Eu gosto do verde Menos do que eu gosto do azul Eu gosto do azul Menos do que eu gosto do anil Eu gosto do vermelho Menos do que eu gosto do violeta Eu gosto do verde Mais do que eu gosto do amarelo Eu gosto do violeta Mais do que eu gosto do anil E eu gosto do laranja Menos do que eu gosto do amarelo Qual a minha cor favorita? Olha que eu tenho aqui Só 7 cores Imagine se eu tivesse 70 E fizesse esse raciocínio Olha onde que você chegaria Você pode começar a trabalhar nisso aí Ou se você vai ficar Tem gente que leva meia hora Uma hora E não consegue chegar à conclusão Porque não pegou o modelo ainda Eu vou lhe ensinar o modelo Você vai resolver isso em 10 segundos Porque é muito simples Olha como é que o modelo é simples A primeira está escrita assim Eu gosto do laranja Mais do que do vermelho Então laranja passa a ser a minha cor favorita Eu vou procurar onde é que tem laranja Vai lá Lá no 7 tem laranja Lá está dizendo que eu gosto mais do amarelo Do que do laranja O amarelo passa a ser a minha cor favorita Eu vou procurar onde tem amarelo Eu vou lá no 5 Tem amarelo Eu gosto do verde Mais do que do amarelo O verde passou a ser a minha cor favorita Vai lá no 2 Onde está o verde Olha lá Eu gosto do verde Menos do que do azul O azul passou a ser a minha cor favorita Eu vou onde tem azul Eu vou lá no 3 tem azul. Eu gosto do azul menos que eu gosto do anil. Anil passou a ser a minha cor favorita. Eu vou lá no 6, olha lá, eu gosto de violeta mais do que eu gosto de anil. Violeta passou a ser a minha cor favorita. Eu vou lá no 4 onde tem violeta e confirmo. O violeta gosto mais do que o vermelho. Com conclusão que eu cheguei, a minha cor favorita é o violeta. Olha que bacana. Na hora que eu criei esse esquema, pronto, agora ficou fácil. Eu tenho um modelo. Sabe por quê? Eu aprendi a pensar passo a passo. Esse é um jeito. É aprender a pensar passo a passo. Você já deve ter aprendido o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se a minha hipotenusa é 5, que no caso aí é o A, o quadrado de um dos catetos é 4, 4 vezes 4 é 16, do outro é 3, 3 vezes 3 é 9, 16 e 9 é 25, o quadrado de 5 é 25. Não é isso? E daí? O que eu vou fazer com esse... O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que isso vai ter? A aplicabilidade que isso vai ter na minha vida. Olha aí na figura. Você está vendo aí? Está aí a hipotenusa, que são 25 quadrados, um cateto, que é o B, é 4, dá 16 quadrados, o outro é 3, dá 9, 16 e 9 é 25. Se eu estou em uma arquitetura, em uma construção, eu quero construir dois salões que correspondem a um terceiro, olha aí, se eu uso isso aí, está resolvido o problema. Olha a aplicabilidade que isso tem. Agora que você visualizou, você entendeu a aplicabilidade, agora você tem motivação para aprender. Então uma coisa é o passo a passo, outra coisa é a visualização. O terceiro pilar do pensamento é a reformulação. Quanto que é dois terços de uma metade? Você sabe? Dois terços de uma metade. Metade de dois terços é um terço. Então, você reformulou, mudou a ordem e resolveu. Às vezes você não resolve o problema porque você não está sabendo reformulá-lo. Você reformulou, você está em uma prova, reformula o problema. Às vezes você não resolve daquele jeito. Você tem dificuldade em dizer quanto é dois terços de uma metade, mas você não tem dificuldade em dizer quanto é a metade de dois terços. Falou? E finalmente, nós vamos conversar sobre o pilar da exclusão. Eu tenho aqui um probleminha muito simples. Você vai pegar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai colocar nesses nove quadrados que estão aí. De tal forma que, se eu somar na horizontal, somar na vertical ou somar na diagonal, tem que dar 15. Não interessa como eu somar, tem que dar 15. Bom, oxe, complicado? Não, não é complicado. Tem que ver como é simples. Primeiro, qual que é o quadrado mais importante? O do meio. Porque ele participa da vertical, ele participa da horizontal, ele participa da diagonal. Ele é o que mais participa de tudo. Então, se eu resolver esse problema aí, eu resolvo praticamente 90% do problema. Qual o número que eu vou colocar aí? Eu não posso colocar o 1. Porque se eu colocar o 1, vai ter um lugar que vai ter 2, 1 e 2, 3, para 15, 12. Eu não tenho 12. Eu não posso colocar o 1, não posso colocar o 2, porque o 2 também vai ter um lugar que tem 1. Eu não posso colocar o 3. Por que eu não posso colocar o 3? Porque se eu colocar o 3 aí, vai ter um lugar que tem 1. 3 e 1, 4. Para 15, 11. Eu não tenho 11. Eu não posso colocar o 4, porque se eu colocar o 4 aí, vai ter um lugar que vai ter 1. são 5. Para 15, 10. Eu não tenho 10. Eu posso colocar o 9? Não. Se eu colocar o 9 aí, tem um lugar que vai ter 8. 9, 8, 17. Já passou de 15. E se eu colocar o 7? Também não pode. 9, 7, 16. Já passou de 15. E se eu colocar o 6? 9, 6, 15. O que sobra para o outro? Eu não tenho zero. Então eu vou excluindo, 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 se eu cheguei à conclusão que só tem um número para colocar aí. É o 5. Na hora que eu coloquei o 5 aí, a coisa fica muito simples. Você pode fazer, você mesmo aí. Você vai ver aí que se você somar na horizontal, somar na vertical, somar na diagonal, o resultado dá sempre 15. Eu comecei o problema, você fala, ah, isso eu não consigo fazer. Não consegue, não. É porque você não tinha parado para pensar no processo da exclusão. Agora você tem o pilar da exclusão, da visualização, da reformulação, do passo a passo. E aí o processo vai. Então nós já falamos, é importante você levar em consideração a motivação. Como é que você motiva? Você fica olhando a sua meta. E é uma coisa, gente. Preparar para vestibular, preparar para concurso, preparar para vida, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Você conversa com o maratonista, a estratégia é bem diferente de correr 100 metros. Porque o maratonista, o maratonista, ele sabe que vai demorar a corrida. O corredor de 100 metros sabe que ela vai acabar logo. Eu acho que eu tenho que aprender para a vida. Eu tenho que manter isso na minha memória. E o que acontece com a maioria dos estudantes? Aprende, esquece, aprende, esquece, aprende, esquece. E diz assim, a minha memória é ruim, a minha memória não serve para nada. Não é só a memória que é ruim, é porque você não sabe usar a sua memória. Deixa eu lhe ensinar três segredos. A memória gosta de movimento. Uma coisa é eu pensar num cachorro parado, outra coisa é pensar num cachorro correndo. É totalmente diferente. Aquelas memórias que você tem na sua mente, elas estão lá na forma de filmes e não na forma de slides. Se você memoriza a coisa parada, você esquece. Se você memoriza em movimento, você vai se lembrar sempre. Segundo, existem estudos mostrando que o professor que trabalha com giz de duas cores aumenta em 19% o desempenho da classe que ele está lecionando. Porque você usando mais de uma cor, você estimula outras áreas do cérebro. Se você trabalha só com preto e branco, você já está trabalhando com a área esquerda, o semisfério esquerdo do cérebro. Se você trabalha com colorido, outra cor qualquer, você está trabalhando com o lado direito. Então você procura estudar com a caneta de pelo menos duas cores. Terceiro, você tem que exagerar. Uma coisa é você pensar num cachorro, outra coisa é você pensar num cachorro do tamanho de um elefante. Ora, se eu vou guardar uma fórmula de física, eu imagino a fórmula de física do tamanho de um prédio. Eu coloco ela na minha cor favorita e eu ponho ela piscando. Aquilo nunca mais sai da minha cabeça. Eu vou memorizar um telefone, eu imagino os números do tamanho de um prédio, eu imagino os números coloridos, eu imagino os números piscando. Pronto, aquilo ali memoriza. Então não existe a história de memória ruim. Todos temos uma boa memória. Se você tem um carro novinho e você não sabe dirigí-lo, ele não vai ter nenhuma utilidade para você. Você não vai culpar o carro. É a sua habilidade de dirigir que tem que melhorar. A sua memória tem problema nenhum. Só que você não sabe usá-la. Isso é diferente. Então ela gosta de movimento, ela gosta de cores, ela gosta de exagero, ela gosta de mnemônicos. Todos esses jovens, 18 jovens que eu estudei, que tiraram o primeiro lugar no vestibular, todos eles, sem exceção, trabalhavam com mnemônicos. Você quer ver um mnemônico simples? 30 dias tem abril, junho, setembro e novembro. De 28 só a 1, todos os demais 31. Pronto. Se o mês tem 30 ou tem 31 dias, está aí para você na tela, o mnemônico para você olhar. Então você tem que criar seus próprios mnemônicos. Um jeito de você fazer para facilitar a sua memória. Todos os 18 jovens, não só trabalhavam com mnemônicos, mas trabalhavam com fichas de revisão. Eles faziam verdadeiros baralhos, baralho de física, baralho de química, baralho de biologia. E eles iam colocando aquilo ali, fazendo uma... Toda noite, antes de dormir, eles faziam uma revisão. A medicina mostra que os últimos 20 minutos que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina na sua cabeça a noite toda. Se você estuda o dia inteiro, vai assistir televisão e vai para a cama, o que vai ruminar não é o que você estudou durante o dia, é a televisão que você assistiu. Então, você estuda o dia todo, vai, assista a sua televisão merecidamente, volta à mesa de estudos, estuda mais 10, 15 minutos, aí você vai para a cama, aí você vai passar no concurso, você vai passar no vestibular, porque você está ruminando a noite toda aqueles 15 minutos de revisão. E aí vem a hora da revisão. Você tem que ter um... Como se fosse um... Você vai ter que ter um fichário, como se fosse um baralho mesmo. Um baralho de física, um baralho de química, um baralho de biologia. E você passa o olho ali, e vai passando o olho. Repetição é a mãe do aprendizado, não é verdade? Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Então, é muito importante você entender isso. É muito importante você colocar ritmo e rima, é muito importante você... Ah, o contexto. É fundamental o contexto. Você não tem ideia do contexto. O contexto é assim, quer ver? Onde é que eu coloquei a chave, onde é que eu coloquei aquela chave, você não consegue se lembrar. Aí, de repente, você entra naquele quarto, ah, coloquei ali, porque você entrou no contexto onde estava a chave. Ora, se eu estou lá na prova, eu estou tentando lembrar aquela fórmula de física, eu não consigo lembrar a fórmula de física, não consigo me lembrar, aí eu fecho os olhos, me transporto para a minha mesa de estudos. Lá onde eu estudei aquela fórmula, de repente, vem na cabeça. Esse é um truque espetacular para a memória. E outra coisa importante é a respiração ajudando a memorização. Nós desenvolvemos uma respiração que eu digo assim, inspire em quatro, segure em quatro, solte em quatro. Por quê? Porque naquela posição que você fica para estudar ou para fazer prova, depois de um certo tempo, o oxigênio no seu cérebro começa a cair. E você sabe que o cérebro, ele exige oxigênio e glicose para funcionar. São os dois combustíveis que o cérebro usa. Faltou oxigênio, o desempenho não é o mesmo. Faltou glicose, o desempenho não é o mesmo. Eu recomendo para as pessoas que vão fazer concurso, vão fazer vestibular, levar no bolso umas três ou quatro barrinhas de chocolate. A cada 40, 50 minutos, dá uma parada, respira em quatro, segura em quatro, solta em quatro, quatro vezes, reoxigena o cérebro, come a barrinha de chocolate, absorve a glicose, aí você abasteceu de novo para mais 40, 50 minutos. Isso faz a diferença, às vezes, entrepassar e ter que fazer o cursinho no ano que vem, novamente. Deixa eu falar um pouquinho sobre leitura. 80% ou mais daquilo que você vai aprender na sua vida, você vai aprender através da leitura. Nós temos três tipos de leitura. Você faz a leitura do prazer, a leitura crítica e a leitura específica. Você vai procurar uma coisa específica e vai lá e pesquisa. O problema é que nós, brasileiros, temos uns vícios muito grandes com a leitura. Nós temos problema com a velocidade da leitura, temos problema com a compreensão e temos problema com a memorização. Essas três coisas estão juntas. Velocidade, compreensão e memorização daquilo que lemos. Então, deixa eu mostrar uma coisa. Primeiro, a gente aprende a ler palavra por palavra. Não é verdade? Nós aprendemos a ler palavra por palavra e aprendemos a ler em voz alta. Aí nós começamos a ler em voz alta e os nossos pais dizem assim, não, não, para, para, você já leu bastante. Leia agora em voz baixa. Só que você diminui o som, mas continua lendo com a garganta. Esse fenômeno recebe o nome de sub-vocalização. Só que a nossa garganta não permite falar mais do que 180, 190 palavras por minuto. Se você lê com a garganta e a maioria lê, porque se você colocar uma pessoa lendo em silêncio e colocar um eletrodo aqui na área da laringe, você vai perceber que à medida que ela vai lendo, ela vai ativando a laringe. Se você tem esse vício de sub-vocalização, você está limitado a 190 palavras por minuto. Olha que interessante. O nosso cérebro chega a pensar mil palavras por minuto. Se a nossa garganta só trabalha com 190 palavras por minuto, ou seja, se eu sou limitado a ler 190 palavras por minuto, e o meu cérebro é capaz de pensar mil, eu passo a maior parte do tempo fazendo o quê? Divagando. Eu fico desatento. Por incrível que pareça, quando eu aumento a velocidade de leitura, eu aumento a minha capacidade de concentração. Existe um outro vício na leitura que é o chamado de regressão. O meu olho está sempre voltando, está sempre voltando, está sempre voltando, e eu perco um tempo danado nisso. Esses processos, então, o palavra por palavra, o sub-vocalização, a regressão, são problemas que prejudicam intensamente a nossa velocidade de leitura. Então, eu vou recomendar a você aqui, para você pegar o jeito, é como andar de bicicleta, você tem que colocar a rodinha primeiro, você vai virar o livro de cabeça para baixo, e você vai ler com as mãos, usando a mão como orientação, e fui ler de cabeça para baixo. Só para você pegar o jeito, você pegar a mecânica, e no pegar a mecânica, aquilo faz uma diferença. E de vez em quando existe um exercício muito interessante, se você esfregar uma mão na outra, esfregar até esquentar, faz aí, você que está me assistindo, faz aí, vai, vai, até esquentar, aí você coloca em cima dos olhos, na mesma hora você descansa o globo ocular. Faz isso umas duas ou três vezes, que vai fazer uma diferença enorme na sua leitura. Outra coisa importante, anote, não palavras, nem números, anote ideias. E como é que você anota ideias? Aquele disquinho quebrado que eu ensinei. O que estão querendo que eu aprenda desse material? O que estão querendo que eu aprenda desse material? Use mapas mentais. O que é mapa mental? É desenvolvido por um psicólogo britânico, Tony Buzan, ele vai às escolas britânicas, pega o último aluno da sala, em dois meses ele faz ser primeiro colocado, ele já fez isso várias vezes, provando que funciona, ele mostra que o modo de você anotar, usando o mapeamento mental, chamado Mind Map, o mapa mental, é o modo como o cérebro aprende, e isso alavanca tremendamente. Você dá uma olhada aí no slide que eu estou projetando, você vai ver como é que é o mapa mental, entra na internet, faz uma pesquisa de Mind Map, ou mapeamento mental, e você vai aprender a fazer esse processo, como se fossem árvores com seus galhos. É importante você fazer ficha de revisão, fundamental, às vezes uma ficha de revisão, você pode colocar tudo o que você precisa, todo o conhecimento, naquela ficha de revisão. E só de você bater o olho ali, aquilo vai reforçando, vai reforçando, vai reforçando, e geralmente você faz isso antes de dormir. Repetição e a mãe do aprendizado. Você aprendeu a andar como? Levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Outra coisa importante, o aprendizado é mais eficaz quando ele é divertido. Você tem que se divertir, você não pode estudar de mau humor. Você tem que substituir suas anotações lineares por mapas mentais, você tem que procurar trabalhar com pelo menos duas cores diferentes, você tem que associar sempre a teoria à prática, você tem que fazer períodos de estudo de no máximo 50 minutos, com mais ou menos 12 minutos de descanso, depois de 50 minutos o rendimento cerebral cai tremendamente, você continua a aprender mas não retém, faça resumo de ideias em fichas de revisão e revise-as diariamente. Todo esse processo está aí, você aprender a aprender, isso é que é importante, é aprender a aprender, isso é que interessa, porque depois que você aprendeu a aprender, você se torna o capitão do seu navio, você aí, o limite, o céu é o limite, você não vai depender mais de ninguém. Eu espero que, eu acredito que você tenha que assistir esse material de novo, de novo, de novo, escutar com carinho, voltar nos problemas, para poder se reter isso aí, você precisa de mais de uma vez estar exposto a esse material, você precisa de algumas horas de voo. Eu vou contar uma história e aqui vou terminar essa nossa participação aqui, está bem? Diz que de uma vez, numa noite fria de inverno, dois pássaros estavam empolerados no galho de uma árvore, um gavião e um pombo. O gavião então perguntou para o pombo, seu pombo, quanto que pesa um floco de neve? O pombo, sem querer conversa, laconicamente responde, ah, praticamente nada. O gavião então disse, pois é, no inverno passado, numa noite como essa, nevando como agora, eu não tinha o que fazer nem com quem conversar, eu estava empolerado um desses gados aqui por perto, eu comecei a contar os flocos de neve que caiu no galho onde eu estava. Quando chegou em 2.515.223, o próximo floco que caiu, o galho quebrou. Quando o gavião terminou de contar para o pombo a história, o galho onde eles estavam empolerados também quebrou. Quem sabe, esse material que você está participando, que você vai reler, reestudar, reescutar, etc, 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 talvez seja o próximo floco de neve que vai quebrar o seu galho para o resto da vida. Porque hoje, no mundo do conhecimento, você antigamente, na época da terra, valia quem tinha terra. Na era industrial, valia quem tinha dinheiro. Hoje a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso. A moeda hoje se chama conhecimento. Você é rico ou você é pobre em conhecimento. Então você aprendendo a aprender, você alavanca a sua vida para poder adquirir mais conhecimento e com isso aumentar a sua riqueza. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Tchau.